Tá. Então, em nome da Filosofia Onesinos, que compreende o PPG Filosofia, Graduação e Especialização, eu desejo a todos e a todas um ótimo encontro filosófico nesta noite de 26 de abril de 2021. Eu saúdo a todos e a todos que nos acompanham, então, via Teams e via Facebook e aproveito o ensejo para desejar a todos muita saúde e votos de dias melhores em nosso país. Então, é com muita alegria que nós iniciamos essa nossa aula inaugural e eu inicio ela saudando os professores que fazem parte desta atividade de hoje à noite, virtual, e começo, então, saudando o nosso colega de PPG, reitor da Universidade, professor Marcelo Fernandes Dequino. Dirijo uma saudação especial ao professor Ernesto Perini, que aceitou com prazer e alegria ministrar a conferência de aula inaugural Pandemia, Desinformação e Negacionismo. E saúdo também aos colegas do IPPG, que serão os debatedores da conferência, professor Denis Coitinho e professor Marco de Azevedo. E, obviamente, saúdo a todos que estão nos ouvindo, nos vendo via Teams e via Facebook, então, pela universidade. É, pois, com alegria, por um lado, que por meio desta palestra nós marcamos a retomada das atividades e nós celebramos o nosso labor filosófico em tempos tão difíceis. Por outro lado, com certa tristeza e dor no coração em função da situação pandêmica, que escolhemos como tema pandemia, desinformação e negacionismo, pois ontem, domingo, foram contabilizadas 390 mil óbitos. Nossos sentimentos, portanto, a todos os familiares que padecem com a dor da partida dos seus entes queridos, e aqui nós prestamos, filosofia Onisinos, a nossa homenagem, propondo uma reflexão e um debate sobre esta situação, realidade trágica, que a todos nos toca. Consideramos que faz parte da labor filosófica procurar compreender esta dura realidade, elevando-a, assim, ao conceito, de modo crítico, e realizar uma reflexão filosófica para apontar possíveis alternativas e possibilidades de uma vida plena e de um país mais justo. Muito bem, passando à dinâmica das nossas atividades, eu gostei de fazer alguns lembretes antes de passar a palavra, então, aos colegas mencionados aqui. Primeiro, aqueles que se inscreveram no evento, lembrem-se que haverá um link disponível, que, aliás, já está disponível agora aqui, para vocês preencherem, confirmando a presença no evento, assim como também a obtenção depois do certificado, tá? Então, isso é muito importante, vocês olham no chat aqui, aqueles que estamos acompanhando via Teams, acessem o chat e ali tem o link, então, para inscrição e também para a confirmação da presença nessa atividade. O segundo pedido formal, vamos dizer, mais técnico, que eu solicito é que todos desliguem as suas câmeras e desatime seus microfones, porque assim o som e a qualidade da imagem, ela é melhor, tá? Então, eu solicito isso a todos que estão participando dessa nossa atividade hoje à noite aqui. E, dito isso, então, feita essa introdução inicial, eu passo, então, a palavra agora ao professor Marcelo Fernandes de Aquino, que é o nosso colega aqui da universidade, nosso reitor, para nos falar um pouco sobre essa situação e o contexto dessa nossa aula inaugural. Professor Marcelo, por favor. Seu microfone está desativado, valeu mais, senhora. Nisso, eu sou um bom filósofo, distraído sempre. Então, colegas, boa noite. Faço minha as palavras do colega Luiz Roden, que introduziu essa atividade com palavras tão gentis, e tão acolhedoras aqui, num clima que não é para tanta gentileza, né? Então, Luiz, obrigado por esse minutinho aqui junto de vocês. Fico sempre muito feliz e estou muito feliz de estar aqui junto com o Marco, Marco, que bacana, e também com o Denis, né? Ô, Denis, que bom te ver também aí. Mas, de maneira muito especial, fico muito feliz de reencontrar o professor Ernesto Perini, programa de filosofia da Fafiche, da UFMG, né? Eu tenho laços fraternos com muitas pessoas lá de Belo Horizonte, mesmo com o programa da Fafiche, um excelente programa, e é uma espécie, assim, de sinalizador de um fio da navalha das relações entre nós dos vários programas. Então, eu fico muito feliz mesmo, Ernesto, de te reencontrar, de lembrar um pouco alguns dos teus familiares, né? E de relembrar amigos queridos que dão um suporte muito importante para a composição da filosofia aqui no Brasil. Esse tema também da pandemia é um tema muito duro, muito difícil mesmo, né? Eu, pessoalmente, acho que esse ano vai ser todo assim também, não vai ter muita coisa, não. E, contudo, a gente ter a lucidez das decisões que nós vamos tomando para que a gente passe, né? Por esse período duro, duríssimo, né? E a gente, quando sair de lá, a gente recompõe o itinerário que a gente estava augurando para a nossa universidade, não? E também quero me posicionar relativamente à importância de mantermos as políticas públicas da Universidade Brasileira, não. Acho que muitas políticas públicas estão sendo desestruturadas, né? Só queria compartilhar com vocês dentro desse ajuste do orçamento federal, né? Praticamente foi bastante aviltado o que já tinha sido consensado como o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, não. Imagina o Brasil, um país que está precisando urgentemente de investimentos em ciência e tecnologia, né? E o orçamento agora foi decapitado, não. Então, são essas coisas também, né? A gente também ficar posição na CAPES, no CNPq, na FINEP, né? E que nós tenhamos a lucidez, por outro lado, de tomar as decisões de fazer as reformas que a sociedade brasileira está pedindo. Então, eu creio que já falei demais, né? Minha passagem aqui é realmente, assim, bem rapidinha, né? Mas, eu, na última vez que estive lá no PPG, espero ter deixado passar o sentimento de grande carinho, mas também de muita lucidez, não só pelo PPG, mas por toda a nossa universidade. Então, é muito bom trabalho, né? Eu peço que o Ernesto, lá em Belo Horizonte, transmita àqueles amigos que ainda se lembram de mim, transmito um grande abraço aqui desse Mané da Ilha, aqui trabalhando no Rio Grande do Sul. Gente, um grande abraço. Tchau. Tá bom, Marcelo. Muito obrigado, um grande abraço. Antes de passar, então, a palavra ao professor Marcelo Ernesto Perini, eu gostaria de ler a biografia intelectual, pelo menos parte dele, como a gente vê no currículo, tá, Ernesto? Muitos não te conhecem, então eu leio aqui alguns dados da sua trajetória. Então, o professor Ernesto Perini, ele é professor titular do Departamento de Filosofia da UFMG, pesquisador do CNPq, ele também é membro do CEA, de Filosofia do CNPq, possui graduação e mestrado em Filosofia pela UFMG e doutorado pela Filosofia da Université Tours, na França. Sua pesquisa se divide em duas áreas, a história da filosofia medieval e a filosofia da linguagem. Seu principal projeto de pesquisa nos últimos anos busca o desenvolvimento de uma posição contextualista em Filosofia da Linguagem. Em História da Filosofia Medieval, sua pesquisa tem tido como principal objeto temas da ontologia, como o tratamento do não ser, nos sofismos do século XVII e a ontologia de proposições no século XIV. Mas Marcelo Ernesto tem escrito textos sobre essa temática, sobre a qual ele vai nos falar hoje à noite. Então, o motivo do convite não é o que está propriamente no currículo que eu acabei de ler agora aqui, mas em textos, em palestras, que ele tem feito sobre essa temática da pandemia. Então, professor Ernesto, eu passo a palavra, então, para o senhor e depois disso, então, nós temos o comentário do seu texto que será feito, então, pelo Denis, com uma pergunta e depois disso, então, um comentário do Marco e uma pergunta em relação ao seu texto. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e a palavra, então, está à sua disposição. Bom, Luiz, muito obrigado pelo convite. Está certo? Está ok? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado e feliz de dar essa aula inaugural. Professor Marcelo Aquino, muito obrigado também. Eu fui orientando do Marcelo no mestrado. E a primeira vez que eu falei sobre isso foi na URGS. eu volto agora a falar sobre esse tema em outro lugar, em Nova Iorque do Sul. E é uma tristeza que esse tema tenha vindo à tona. É um tema muito difícil, não é? E o que eu tenho feito é procurado utilizar o arsenal teórico da filosofia analítica e das ciências cognitivas para pensar esse tema. Eu não sou o único a fazê-lo. Eu procuro recuperar também coisas que outras pessoas fazem, construir uma tese sobre o que está acontecendo. Eu vou compartilhar o texto. Eu tenho, na verdade, eu não tenho... O que eu vou compartilhar são citações. São alguns trechos. Espero que está dando certo. Mas eu vou basicamente... Eu leio o meu texto. Eu vou começar então. Desinformação, negacionismo e pandemia. Então, devemos ajustar nossas evidências, nossas crenças, as evidências disponíveis. No entanto, para qualquer tema sobre o qual não se é especialista, a base evidencial não pode ser avaliada diretamente e deve-se definir aqueles que têm mais conhecimento. Esse deslocamento, que resulta da divisão do trabalho epistêmico, entra em conflito com a expectativa de autonomia epistêmica. O sujeito só deve aceitar aquilo que considera justificado por seus próprios padrões epistêmicos. O que se coloca aqui como um problema interno em psicologia tem uma tradução relativamente direta para o domínio da política, como a outra expectativa, a divisão democrática do saber. Todos têm igual direito a ter uma opinião sobre qualquer coisa. Philip Kitscher coloca essa atenção do seguinte modo. Um dos problemas que encontra qualquer sociedade democrática é o de decidir como integrar a ideia plausível, segundo a qual, para alguns temas, algumas pessoas sabem mais do que outras, com compromisso com ideias e princípios democráticos. Ele não é o único a ver esse problema. Turner apresenta essa atenção do seguinte modo. O meu argumento é que o discurso técnico especializado, não apenas científico, mas outros tipos de conhecimento, traz um problema político fundamental para a democracia liberal. Diante da expertise, devemos abandonar um dos dois. Ou bem a ideia de um governo por uma discussão em geral inteligível, ou bem a ideia que exista um conhecimento genuíno que apenas alguns possuem, mas que não é inteligível para todos. A deferência especialista pode parecer autoritária, mesmo inaceitavelmente autoritária. Para Fuller, o conhecimento é um jogo de poder, e a autonomia individual e a democracia deve prevalecer sobre a autonomia motivada por razões epistêmicas, sobre a assimetria motivada por razões epistêmicas. Fuller defende, então, a ideia de protoscience, que é o que está nessa citação que está na tela. O resultado dele, o resultado que ele pretende, nessa utopia da protoscience, que segundo ele é realizada pela internet, é que cada um... é uma ciência customizada. Isso é a atitude de cada um decidir por si mesmo o que tomam como verdadeiro, do que dizem os cientistas, o que é um reequilíbrio do poder epistêmico. Essa não é a posição de Kitchell e Turner, que não pensam que a deferência a especialistas deva ser abandonada. Eles se turnam, então, a tensão entre conhecimento assimetricamente dividido e as expectativas de autonomia e divisão democrática do conhecimento em pontos diferentes. Para Turner, o conhecimento de cientistas é, em geral, reconhecido, e o problema se coloca para outros domínios que envolvem uma imbricação de conhecimento técnico e decisões políticas. De maneira paradigmática, a economia, mas não só. Este é, claro, um problema de grande importância, mas a aceitação gera... mas Turner considera que o conhecimento científico, dos físicos, dos químicos, dos biólogos, etc., é, em geral, aceito e não coloca um problema para a democracia. Esse, ou eu não sei se hoje é tão certo que o conhecimento físico, dos biólogos, químicos, climatólogos, epidemiologistas, seja aceito por todos. Eu vou me culpar, então, do problema do conhecimento que Turner considera aceito por todos, que é o conhecimento dos cientistas, dos quais os físicos são, por exemplo, paradigmáticos. Kitchell estende as suas considerações a todo tipo de teoria. E ele identifica três tópicos nos quais se exerce uma pressão de democratização do conhecimento. O primeiro deles é a determinação dos temas significativos para a pesquisa. Deixa eu voltar aqui. O segundo, dos quais, por exemplo, quais doenças devem receber atenção na pesquisa biomédica. O segundo tema são as dúvidas generalizadas acerca de padrões metodológicos, por exemplo, acerca de teoria da evolução. O terceiro tópico é a difusão de conhecimento especializado, que resulta num descompasso entre o consenso entre especialistas e o modo como o tema é percebido. O exemplo paradigmático é o aquecimento global antropogênico, que é aceito por 97% dos climatólogos e encontra uma divisão muito maior nas sociedades. Eu não vou tratar do terceiro tema, eu vou tratar do primeiro e do segundo. O primeiro ponto não afeta a divisão do trabalho epistêmico. Segundo Kitcher, o que deve haver uma escolha democrática do tema da pesquisa, mas não do modo como a pesquisa se faz. No entanto, o que ele considera como significativo ou não para um leigo já mostra um problema na compreensão do modo como o problema se põe. Eu vou voltar a esse ponto. Em relação ao segundo problema, Kitcher propõe inicialmente que todos conheçam um modo de produção do conhecimento científico e que sejam capazes de aceitar os seus resultados. Haverá, então, diz ele, uma harmonia entre o conhecimento científico e o conhecimento público. Isso seria, sem dúvida, uma boa coisa. No entanto, Kitcher logo diz que essa é uma condição ideal e inatingível na prática. Sua segunda resposta consiste em dizer que aquele que estiver em desacordo com os padrões de produção do conhecimento de uma área, e mais uma vez seu exemplo é a teoria da evolução, pode, em princípio, testar o conhecimento produzido contra os seus próprios padrões. Essa possibilidade resulta do ideal de transparência do conhecimento público. O diagnóstico e a solução de Kitcher são insuficientes. Inicialmente, o ideal de transparência resultaria no esvaziamento do problema do conhecimento público. Se todo mundo soubesse tudo, o problema do conhecimento público não se colocaria. Mas, sobretudo, essa tese está em oposição com o traço constitutivo da cultura humana. Um grupo sempre sabe mais do que cada um de seus membros, o que resulta numa distribuição assimétrica do conhecimento. Podemos ver essa consequência na dificuldade de implementação de sua proposta. Então, aquele que estiver insatisfeito com os padrões epistêmicos de um determinado domínio, pode testá-lo de acordo com seus próprios padrões, segundo a tese de Kitcher, há duas leituras para a realização desse ideal de transparência. Ou bem, aquele que estiver insatisfeito, por exemplo, com as explicações evolutivas, irá testá-los contra os seus próprios critérios sem se tornar um biólogo, o que equivale ao abandono do conhecimento especializado, ou irá se tornar ele mesmo um biólogo e o problema se coloca novamente. Cada um deveria se tornar especialista em todas as áreas de conhecimento pelas quais se interesse. Nem sempre é fácil ver esse ponto. Então, aqui é o dilema que eu apresentei, não é? Ou nem sempre é fácil ver esse ponto. Considere a seguinte passagem de Sosa. Quando um leigo aceita crenças científicas, ele manifesta a sua competência na mera aceitação. No entanto, a contribuição de um leigo pode ser propriamente epistêmico. Então, a citação, quando sua crença é suficientemente guiada, também pela metacompetência relevante, citando Sosa, que opera através da sua sensibilidade a potenciais falsificadores, na ausência dos quais ele é guiado a aceitar o testemunho de um manual ou de uma enciclopédia. Mas como um leigo pode ser sensível a falsificadores de uma tese científica? Como um leigo pode avaliar a eficácia de um determinado medicamento sobre a Covid-19, ou a eficácia de uma vacina, ou a identificação das variantes de um vírus? Mesmo se essa condição de Sosa parece mínima, ela já é, na verdade, exagerada. Sosa não é movida pela exigência democrática, mas por uma imagem de conhecimento que situa o crédito epistêmico no indivíduo, exigência que também é pouco compatível com a distribuição assimétrica do conhecimento. Então, eu estou perdendo um pouco a linha do texto. O Waterson viu claramente as exigências de autonomia, o conflito entre exigência de autonomia, simetria epistêmica, e a distribuição errada. Vocês talvez conheçam esse filósofo, Bill Waterson. Estão na Doroteia? Sim, Calvin. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é de uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade a qual é meu direito inalienável. Sendo assim, exigirei minha prerrogativa de não querer aprender a matéria, irei para o parquinho. Socorro, ditadura. O Bill Waterson viu o ponto, eu acho, de maneira mais fina do que o Kitcher e do que o Turner. Bom, na verdade, a gente vai ver que isso é um tópico difícil de ser delimitado. A constituição do common ground. De todo modo, Kitcher, Turner e Sosa não veem o abismo epistêmico que o mundo parece estar afundando, com o Brasil à frente. De fato, o que vemos hoje é a multiplicação de pessoas sem qualificação para pesquisa, classe que inclui mais do que se poderia esperar à primeira vista, se engajarem na defesa de respostas às perguntas que lhes interessam, como se a exigência democrática para o conhecimento público e a exigência epistemológica de autonomia eliminassem a demanda por formação especializada e pela participação numa comunidade de pesquisa. Podemos vislumbrar a dimensão do problema reconciliando a introdução da divisão do trabalho cognitivo nos argumentos de Hilary Putnam e Tyler Borge. É uma séria de história de Borge, um paciente diz ao médico que tem artrite na coxa. O médico lhe diz que a artrite é uma doença das articulações e o paciente abandona a sua crença, aqui está a passagem importante desse texto do Borge, a última linha, o paciente fica surpreso, mas abandona a sua compreensão e pergunta qual pode ser o seu problema na coxa. Essa história ilustra como significado os termos dependentes do ambiente social e um dos aspectos do ambiente social é a distribuição assimétrica do saber. Borge sequer considera a hipótese do paciente simplesmente insistir que ele tem artrite na coxa. Ora, isto é precisamente o que ocorre hoje, é uma questão de opinião, dirá o paciente. Talvez ele até participe de um grupo atzado de pessoas que têm artrite na coxa. O argumento de Borge, cujo ponto de partida parecer mais ou menos incontroverso, não consegue sequer decolar. O que parecia o início de uma conversa com o Common Ground relativamente assentado, se transforma numa discussão sem termos em comum. Esse é o tamanho do buraco em que estamos. A primeira impressão pode ser que as testes de Borge e Putnam nada terão a nos dizer para que nós estamos aquém das histórias que são pontas de partida de seus argumentos. Na verdade, eles apontam o que está em jogo, ou pelo menos o tipo de problema que está em jogo, a divisão do trabalho cognitivo. Putnam e Borge tomam como dada essa divisão. Todos aceitam que biólogos sabem o que são espécies como um tigre e entendem a teoria da evolução. Médicos, o que são doenças como a artrite e qual o seu tratamento. E químicos, qual a estrutura molecular da água e a natureza das ligações químicas. Eles também dão a profundidade desse fenômeno que se escreve na língua mesmo. O que ocorre hoje é que a divisão mesma da recusa, a divisão mesma do trabalho cognitivo é recusada por razões similares àquela que Kitchard Thorne apontam. Ou seja, relação entre conhecimento e democracia. Então, é uma espécie de cruzamento de argumentos. Putnam e Borge Kitchard Thorne não consideram que este nível mais básico pudesse ser recusado. Enquanto Putnam e Borge não veem uma pressão de democratização se exercendo para a determinação da extensão dos termos, Kitchard Thorne consideram a pressão democrática sobre teses aceitas, mas, tanto quanto eu vejo, não veem como desestabilizando o significado dos termos em discussão. Então, a pressão pela distribuição simétrica do saber desestabiliza o chão comum que é construído de maneira simétrica. Essa pressão não aparece no argumento de Putnam e de Borge, que não veem pressão democrática pelo caráter básico do tema que eles tratam, nem do Kitchard Thorne, que veem essa pressão democrática, mas consideram o common ground como dado. Por que isso ocorre? Qual o nível adequado para se tratar do problema? antes de tratar desse problema, uma breve consideração paralela, que eu abro parênteses. Como se constrói o chão comum da compressão dos termos? Na história de Borge, um médico é o especialista. Médicos têm o saber técnico, mas eles não são os produtores de conhecimento, ou pelo menos não pelo mero fato de serem médicos. O conhecimento médico é aquele que passa pelo crivo da comunidade científica, de maneira paradigmática, que é publicado em revistas revisadas por pares. A mediação é essencialmente institucional porque os filtros de reconhecimento da validade do que é produzido são institucionais. Uma tese científica não é aquela produzida por alguém que tenha participação necessária para participar da comunidade científica, nem mesmo por alguém que participa de fato da comunidade científica. Uma tese cientificamente aceita é aquela que passou pelo crivo da comunidade científica. Então, aqui, esse é o Linus Pauling, o Linus Pauling, ganhador do Prêmio Nobel de Química e do Prêmio Nobel da Paz também, o diagrama de Pauling à direita, teve um papel crucial na compreensão da natureza das ligações químicas e também defender o uso da vitamina C no tratamento do câncer no final da vida. Inclusive, ele e a esposa morreram de câncer tratando-se com a vitamina C. O conhecimento produzido por um dos maiores químicos do século XX não é qualquer coisa que ele tenha dito, nem mesmo qualquer coisa que ele tenha dito na sua área de conhecimento. O conhecimento produzido por ele é aquele que passou pelo crivo da comunidade científica. O famoso pesquisador francês, D. Raul, que é de fato um pesquisador, não conseguiu mostrar à comunidade científica o tratamento que o tratamento com a cloroquina é eficaz pelo filtro institucional das revistas acadêmicas, que o levou à retratação de um artigo ou de artigos. Esse é o crivo que estabelece o conhecimento científico. A deferência especialista não ia ser a melhor maneira de descrever a difusão social do conhecimento. A diferença se dá às instituições científicas. Talvez se possa dizer que alguns especialistas que se encontram na ponta do contato com o público, por exemplo, na relação médico-paciente, são aqueles em quem, em geral, o leio confia de maneira mais imediata. O especialista, então, será um elo na cadeia de transmissão do conhecimento, mas não será ele mesmo o produtor desse conhecimento. Essa transmissão supõe uma cadeia bem ordenada, dos artigos científicos às pessoas que se encontram no contato mais direto com o público leigo. Se essa cadeia falhar, a transmissão ela mesma se torna muito mais complicada. A deferência é essencialmente a instituições, não fechei parênteses, ainda não, a diferença é essencialmente a instituições, instituições, as universidades, OMS, etc. Mas esse é um caminho de difusão do conhecimento muito mais complicado. A chave do problema está, como disse Kitscher, na distribuição social do conhecimento. Inicialmente, como a produção do conhecimento se divide entre vários grupos e instituições e como ninguém é capaz de dominar tudo que está envolvido na produção do conhecimento, sempre haverá para todo indivíduo tese que ela aceita que pertence a um outro domínio do conhecimento. A aceitação daquilo que não é plenamente compreendido ou que simplesmente não é compreendido ou mesmo daquilo que é estabelecido por outro grupo dentro da mesma área depende da confiança. Isso vale para a produção do conhecimento e também para a sua aceitação pública. Trata-se de uma ideia relativamente corrente. Das fake news aos negacionismos de diferentes tipos, há uma crise de confiança nas sociedades. Mas a profundidade desse fenômeno não me parece sempre bem compreendida. Essa crise de confiança afeta tão profundamente a distribuição pública do conhecimento essa crise de confiança afeta tão diretamente a produção pública do conhecimento porque a divisão do trabalho epistêmico exige a confiança de todos para conteúdos que são pelo menos parcialmente opacos. Esse é um traço central da cultura humana. Então, cultura humana e cooperativa. Aqui é uma mãe ensinando ao seu filho quebrar uma noz numa pedra. Essa é uma cultura primata, é uma cultura não humana. A transmissão cultural de comportamento de uma geração para outra não é própria ao ser humano. Existem culturas em outras espécies animais e, de resto, não apenas primatas. A cultura não humana é, no entanto, muito mais limitada. Então, segundo o Tene, Cole e Tomazello, desse artigo que eu sinto, os componentes da cultura chimpanzé estão na zona de soluções latentes. Isto é que indivíduos podem descobrir sozinhos que depois são difundidos através do grupo. Nossa tese é, sim, que os comportamentos que são considerados parte da cultura dos chimpanzés são todas as coisas que os indivíduos, são todos, coisas que os indivíduos poderiam facilmente inventar em condições externas e internas adequadas. não apenas a cultura culturas animais, ou seja, culturas não humanas, são constituídas de comportamentos que poderiam ter sido descobertos por indivíduos isoladamente, como que se transmite é o que cada indivíduo pode compreender. Culturas humanas em contraste são cumulativas. Em cada ponto, uma cultura continua as inovações já conquistadas. O fato que podemos aprender com outros animais, diz Boyd, com outros, com outros animais humanos, significa que ninguém tem que inventar tudo por si mesmo e o custo da inovação pode ser dividido entre muitos indivíduos. Não apenas o custo da inovação é dividido, mas o saber também se divide. Um grupo humano, mais uma vez, sempre sabe mais do que cada indivíduo isoladamente, o que tem como resultado, como já vimos, que o conteúdo resultante será opaco para muitos membros do grupo. Bom, então, isso, o que aparece no desenvolvimento da cultura, aparece também no nosso funcionamento cognitivo. Boa parte das nossas crenças segundo a classificação proposta por Dan Sperber, então aqui é uma outra estação no Tênis, não precisa, boa parte das nossas crenças segundo uma classificação proposta por Dan Sperber são reflexivas. Isso quer dizer, na sua tecnologia, que elas se encontram em contextos metarepresentacionais que as validam. Ao escutar pela primeira vez a milhões de sóis no universo de seu professor, a criança aceitará essa sentença como verdadeira porque ela se encontra no contexto metarepresentacional validador, o professor disse que, mesmo se ele não entende essa crença, essa crença será opaca para a criança e à medida que ela avança na compreensão e apreende o aparato conceitual, ela se tornará cada vez menos opaca, talvez ela até venha dominar todos os conceitos envolvidos no desenvolvimento dessa crença. Mas, evidentemente, essas crenças também podem permanecer opacas e para todos os membros da sociedade há crenças que permanecem opacas. Crenças reflexivas têm papel central se opõe a crenças intuitivas. Uma crença intuitiva na definição do Sperber é uma crença que não aparece em contexto metarepresentacional. Então, crenças reflexivas têm papel central no desenvolvimento e na transmissão de representações culturais, permitindo que conceitos e ideias que são apenas parcialmente compreendidos ou que são compreendidos apenas no contexto de teorias explícitas se estabilizem em uma população humana e que expandam o alcance dos pensamentos que se pode ter muito além do que seria possível em uma base estritamente intuitiva. A evolução segue os benefícios da divisão do trabalho cognitivo. Mais uma vez, vou repetir essa frase que é crucial, um grupo sabe mais do que cada um de seus membros, o que tem como consequência que o resultado vai ser opaco para muitos dos seus membros. A divisão do trabalho epistêmico é assimétrica, isso não surgiu com a ciência moderna, trata-se um traço evolutivamente profundo. A ubiquidade dos conteúdos opacos que aparecem cedo na autogenia, na disposição para se imitar comportamentos que não são compreendidos e que continuam durante toda a vida mostra um caráter ilusório da autonomia epistêmica e o caráter também ilusório da ideia da distribuição simétrica do saber. Aquele que o exemplo emblemático hoje do que se pode chamar de escolha da ignorância, o terraplanismo, tem como um dos seus componentes a demanda da autonomia epistêmica. Eu só aceito como verdadeiro aquilo que eu mesmo posso provar. Isso é, claro, uma ilusão. O terraplanista também depende do que recebe dos outros. Em outros termos, o terraplanista pensa estar numa cultura não humana, ele pensa ser parte de uma cultura de um chimpanzé, por exemplo, mesmo se ele não sabe disso. Mas o que ele faz, na verdade, é participar de uma cultura humana deturpada. Ele escolhe um grupo de não conhecimento, por quê? Ele não é aquele que produz seu próprio conhecimento, mas aquele que participa da comunidade epistêmica na qual ele pode ser um dos que produzem conhecimento. Tem uma dimensão importante, eu não vou desenvolvê-la, mas tem uma dimensão importante que é a ideia do reconhecimento. Ele escolhe participar de um grupo que é um grupo no qual ele é reconhecido como produtor do conhecimento, mas essa escolha resulta na ignorância, em virtude da distribuição assimétrica do conhecimento. É isso que ocorre na Prod Science de Fuller, cuja realização paradigmática, segundo Fuller ele mesmo, é a Wikipédia. Muito depende do que se espera dessa ferramenta. Ela é certamente útil, mas também pode ser enganadora e, sobretudo, não é uma plataforma de produção de conhecimento. O Verpeito sobre a Via Rois, em português, na Wikipédia, por exemplo, menciona um livro desacreditado por especialistas que nega a importância da mediação árabe para a redescoberta de Aristóteles no Ocidente medieval. Então alguém que lê esse verbete sobre a Via Rois, alguém que lê o verbete sobre a Via Rois na Wikipédia e que tome aquilo como sendo uma representação do que se sabe sobre a Via Rois vai ficar com a impressão que um livro que, academicamente, não vale absolutamente nada é um livro que é respeitado e que tem um conhecimento sobre a filosofia medieval. Mas como a sucessão de Fuller é que cada um julga por si mesmo sobre essa tese. Mas como o não-mediavista pode julgar sobre isso por si mesmo? Na verdade, mesmo para um estudioso de filosofia medieval, o que é o meu caso também, a avaliação dessa tese passa pela mediação de vários especialistas e talvez poucas pessoas, se é que alguma pessoa tem, todas as competências necessárias. Essa competência também é distribuída. A história de textos e de bibliotecas, a história das traduções entre grego, árabe, latim e hebraico, a interpretação de autores árabes do século XI e XII, de autores latinos do século XIII, etc. Sobre temas polêmicos, diz Fuller, a Wikipédia permite que cada um escolha sua própria posição após examinar as fontes indicadas pela Wikipédia. O problema é aquele já presente em Kittier. Logo vou falar de que eu coloquei esse artigo. desde já, Kittier procura um equilíbrio e uma vera impossível entre o saber assimetricamente distribuído e as pressões democráticas. Fuller aceita alegremente todo tipo de negacionismo científico que, na sua compreensão, o termo negacionismo científico não é mais do que um passo num jogo de poder. Já conhecimento é só um jogo de poder e ele recusa todos esses termos. São etiquetas que se colam no inimigo. Então, voltando ao nosso problema, como o não especialista pode avaliar as evidências e constitui, por exemplo, a tese acerca de Averroes? O problema se estende a todos os domínios da avaliação de manuscritos na Europa medieval e interpretação de filósofos, etc. Como o não especialista em teoria da evolução pode avaliar uma tese da teoria da evolução? Então, esse artigo é um artigo que é importante, que é um artigo que está na reavaliação da origem do Homo Sapiens, que a ideia é que ele surgiu 100 mil anos antes do que se pensava antes e em toda a África e não apenas na sua parte oriental. Então, considere, por exemplo, a recente revisão da DART de origem do Homo Sapiens de cerca de 200 mil anos para cerca de 300 mil anos e mais espalhada no continente africano. Essa é, presumibilmente, uma tema que interessa aos defensores da teoria do design inteligente, do qual Fuller é um exemplo. A pessoa que desejasse formar uma opinião por si mesma deveria avaliar as evidências que motivam essa revisão. A revisão do tempo e do lugar da origem do Homo Sapiens envolve a exploração continuada de um sítio, uma nova datação de artefatos por termoluminescência e a reavaliação da datação de um dente por ressonância de espinha eletrônica. A revisão da data ainda é coerente com outras descobertas de fósseis de Homo Sapiens mais antigos e com a datação revista pelo sequenciamento genético que faz remontar esses fósseis há mais de 260 mil anos. Então são várias competências reunidas no estabelecimento dessa tese. Uma pessoa que devesse reavaliar essa tese deveria ser capaz de avaliar por si mesma cada um desses dados ou pelo menos parte dos dados centrais. O problema não é o acesso aos artigos que estabelecem esse ponto mas a proposição de uma teoria compatível com as evidências apresentadas quando for o caso e quando for o caso a discussão do que é apresentado como evidência. Por exemplo, discutir a redatação pelo sequenciamento genético dos fósseis anteriores do Homo Sapiens. A capacidade de ler em inglês para os artigos científicos e capacidade de ler a página na Wikipédia estão longe de qualificar alguém para discutir esse tema. Mas por que confiar em textos produzidos por pessoas anônimas que não respondem por nada sem accountability e cuja formação é desconhecida? Por que em particular confiar mais nessas pessoas do que em especialistas que publicam em revistas especializadas que são parte de instituições reconhecidas que têm um custo reputacional alto em defender teses justificadas? O que cada um pode se identificar com anônimo sem qualificação específica? Esta é, claro, a escolha democrática. Essa também é a escolha pela ignorância. Próximo tópico, crenças como ferramentas de coordenação. Crenças funcionam como ferramentas. uma pessoa que segue o que aparece na Wikipédia ou que segue o que é dito nas redes sociais como WhatsApp, etc., em oposição ao que dizem, por exemplo, cientistas, estará escolhendo um grupo com o qual pode se identificar contra o que se segue da divisão do trabalho cognitivo. Em outros termos, para utilizar uma terminologia que eu acho que é iluminadora, posso voltar sobre ela depois, ele está escolhendo a normatividade de coordenação, ou seja, as razões que nós temos para regular as nossas relações uns com os outros contra a normatividade epistêmica, ou seja, aquela que vai dizer quais razões que nós temos para tomar uma tese como verdadeira. E, de fato, crenças desempenham também um papel na coordenação de grupos. Crenças funcionam como mapas para nos guiar no mundo, mas elas também funcionam como indicadores de pertencimento. A recusa da teoria da evolução é um exemplo. Para O'Connor ou, a recusa da teoria da evolução tem consequências práticas para a maior parte das pessoas. Enquanto aceitar o criacionismo ou sua contraparte pseudocientífica a teoria do design inteligente pode trazer benefícios sociais significativos dependendo das pessoas com as quais deseja estar de acordo. No entanto, nas palavras de Dobzhansky, nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Não há qualquer razão epistêmica para se adotar o criacionismo. A adesão a essa teoria serve unicamente para assinalar o pertencimento a um grupo. Se essa dinâmica sempre existiu, a internet fortalece grupos que se unem em torno de crenças epistemicamente e motivadas. Depois eu volto aqui. O que Kortge chama de belief buddies. Por um lado, o mero encontro de pessoas que têm crenças similares é favorecido. Eu posso perguntar num fórum qualquer na internet quem acredita que o monstro do lago de Nez existe? Quem acredita em chemtrails? Eu vou imediatamente reunir pessoas em vários lugares do mundo que têm essa crença. Isso vai criar ao mesmo tempo a ilusão de consenso. Certamente há muitas pessoas no mundo todo que têm essas crenças e esse encontro é facilitado por esse meio. Por outro lado, as mediações usuárias de transmissão de conhecimento passam a existir ao lado de muitas outras cadeias de transmissão que se tornam mais visíveis e se retroalimentam. Depois vou voltar sobre isso. Essa é uma razão sobre aquele gráfico. Essa é uma razão para a crença serem significativas para as pessoas. Lembremos que, para Kitscher, a decisão sobre os temas a serem pesquisados é uma decisão significativa e deve ser submetida a um processo democrático. Ao passo que o modo que uma pesquisa é feita está fora do escopo da escolha democrática. Então, o Kitscher fala os temas significativos como a escolha, por exemplo, de que doenças são pesquisadas devem ser submetidas à decisão democrática, mas isso não incide sobre o modo da pesquisa. Então, como eu disse, é o primeiro caso do Kitscher e, de fato, isso insula o problema. Se, no entanto, os conteúdos mesmos forem significativos para as pessoas, não apenas por suas consequências, mas também como indicação de pertencimento, como é o caso da Teoria da Evolução, como qualquer outra coisa que possa assumir esse papel, astrologia, crop circles, chemtrails, o monstro do lago de Ness, etc., a separação vindo subbrada por Kitscher é impossível. A normatividade epistêmica é, nesse caso, inteiramente submergida pela normatividade e coordenação. Se algumas dessas crenças podem ser mais facilmente insuladas, talvez não haja efeitos muito grandes em se acreditar no monstro do lago de Ness e mesmo a crença na astrologia pode permanecer relativamente isolada, mas nunca se sabe. Esse não é o caso da Teoria da Evolução. Apenas a Teoria da Evolução nos dá a compreensão de fenômenos biológicos e, portanto, apenas ela nos permite compreender a pandemia. Colocado de maneira mais clara, para todo o desafio que envolve conhecimento biológico, a aceitação do criacionismo ou da Teoria do Design inteligente é um empecilho para a compreensão do que ocorre e para a ação efetiva. O alinhamento com posições em função do pertencimento a um grupo e uma posição até estabelecida pela comunidade científica é mostrada por muitos resultados obtidos de maneira consistente por Dan Kehran e por outros pesquisadores. Então, aqui, eu vou passar por esse quadro. Então, nesse quadro que a gente tem são duas hipóteses acerca do modo como funciona o alinhamento com posições politicamente marcadas. A esquerda, o que a gente tem é a tese da compreensão científica. Quanto mais uma pessoa compreende uma tese científica, quanto maior a sua formação, portanto, mais ela vai aliar a sua posição com a posição de especialistas. é o que está representado à esquerda. O que está representado à esquerda, na medida que a gente vai da formação científica mais baixa para a formação mais alta, a gente deveria esperar um alinhamento com a posição dos cientistas, que é a posição representada em verde, quer dizer, essa posição que é a posição dos comunitaristas, segundo a categoria do Kehran. No entanto, o que acontece é o contrário. O que acontece é que para as pessoas que têm a posição que ele chama de hierárquicas individualistas, grosso modo, para os republicanos nos Estados Unidos, quanto mais a pessoa sabe de ciência, mais ela vai divergir dos climatólogos. Eu vou ler uma outra pesquisa, uma pesquisa publicada em 2013, Kehran e coautores mostraram o mesmo conjunto de dados fictícios a pessoas identificadas como democratas, liberais, como republicanos conservadores. A tarefa consistia em extrair uma conclusão que era acerca da relação entre controle do uso de armas e violência numa comunidade que é sobre o sucesso de um tratamento para erupções cutâneas, um tratamento de pele. No caso do tratamento de pele, o índice de respostas varia diretamente com a capacidade cognitiva dos participantes, contanto que a formação que eles têm que os capacita a ler dados numéricos. No caso do controle de armas, a resposta depende do grupo com o qual o sujeito se identifica, mesmo para sujeitos com uma capacidade cognitiva alta, que é exatamente o resultado que a gente vê na tela. Nos termos de Kehran, a aceitação não de resultado se eleva uma estratégia de proteção de identidade. Notícias corriqueiras que ocupam, isso a gente está falando de teorias, agora notícias, fake news, notícias corriqueiras que ocupam um papel central na identidade ideológica de uma pessoa tem funcionamento similar, que é uma citação de uma pesquisadora italiana. O custo da revisão de crenças diante das evidências contrárias é muito alto, porque envolve rever uma crença pouco plausível, adotada a partir de uma base evidencial muito fraca e, portanto, um tipo de autocrítica epistêmica forte. E, sobretudo, leva à custosa revisão de crenças que são muito importantes para o sujeito, para a sua identidade, para a identificação com determinado grupo. Gagliotti descreve esse tipo de irracionalidade motivada como um caso de custos afundados. Isto é a resistência em se modificar uma decisão em razão do investimento já realizado na determinada escolha. Nesse caso, investimento subjetivo do pertencimento a um grupo. Estas circunstâncias, diz Gagliotti, levam a afundar ou a descontar os custos da inacorácia da tese defendida, como uma madeira de piroca, por exemplo, abaixando os limites da evidência para substituir algo que é verdadeiro e aumentando os limites para a sua recusa. Ora, também para conhecer o que acontece no mundo, precisamos de mediações institucionais. Ninguém está em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim, a existência mesmo da pandemia, que pessoas estejam morrendo de covid, etc., tudo isso é conhecido por algum tipo de mediação. Essa mediação também tem padrões epistêmicos determinados e alguma accountability. Bom, há pouca coisa boa a se dizer sobre os principais órgãos de imprensa no Brasil, mas para muita coisa a gente pode ler jornais de outros países, inclusive sobre a pandemia que tem escapatória. Se a diversificação dos meios de difusão de notícias tem efeitos benéficos, talvez o maior efeito benéfico no cenário brasileiro tenha sido do Intercept nos últimos tempos, que é um site de notícias que não é tradicional, ao mesmo tempo, essa diversificação torna a leitura da paisagem informacional muito mais difícil. Em particular, quando a mediação é substituída por canais de informação que deixam de lado o padrão epistêmico, a responsabilização, a informação ordinária ela mesma se perde. E a informação ordinária é completamente diluída quando ela passa a ser difundida por redes que não têm qualquer função de difusão de informação, mas que têm apenas função de coordenação, que é o caso de maneira paradigmática dos grupos do WhatsApp. São grupos constituídos de pessoas que têm alguma identificação entre si, para os quais o problema epistêmico não se coloca. Quando ela se torna um meio de difusão da informação, os filtros epistêmicos desaparecem em favor dos filtros de coordenação. E quando essas informações passam a ter, ainda por cima, um valor constitutivo na identificação mesma do grupo, a entrada de uma fonte externa é praticamente impossível, independentemente da sua motivação epistêmica. Na verdade, como a função da identificação do grupo é preponderante sobre a acurácia informacional, argumentos epistêmicos sobre uma dada informação, mais uma vez, uma madeira de piroca, uma implantação de chips pela vacina, ou que a Covid-19 seja causada pela tecnologia 5G, que levou à destruição de vários postos de telefonia celular na Inglaterra, por exemplo, não terá qualquer efeito, já que ele será substituído por uma outra ideia tão absurda quanto, mas com uma função de coordenação. Como diz Ken Harris, os negacionistas talvez sequer se preocupem em produzir simulacros de justificação epistêmica, ou fazem de maneira muito superficial, porque não é isso que realmente importa. Então, aqui o Ken Harris, no conceito pós-negacionista de verdade, então, o Ken Harris trabalha, fala dos negacionistas, em particular, em relação ao Holocausto, que deixaram de criar narrativas fictícias negando o Holocausto e passaram simplesmente a aceitar a resistência do Holocausto e dizer que era bom o que ele tenha ocorrido. Então, isso que ele chama de conceito pós-negacionista de verdade. O indivíduo é o árbitro do que é verdadeiro. Esse é o tipo mais profundo de verdade que persiste além do que o indivíduo diz e o que acontece no mundo ao seu redor. Como argumenta David, a sinceridade é o critério crucial para se julgar acerções nesse bravo mundo novo. A sinceridade é um valor na coordenação. A confiança segue linha de pertencimento a grupos. Quando o grupo se constrói em contraprodução do conhecimento, o que é o caso do terraplanismo, de até a teoria do design inteligente ou contra as instituições que os produzem, a difusão pública do conhecimento encontra uma barreira que vai além da pressão pela autonomia e pela democracia. Esta é uma razão central, se não a razão central do negacionismo científico e das fake news, penso eu. Mas o desvio em relação ao argumento central. para dar um título a esse desvio. Sem mediação, sem evidência, sem verdade. O que está em jogo não é se a ciência produz a verdade última ou se é a dona da verdade, se é que essas expressões querem dizer alguma coisa. Para colocar em outros termos, a verdade última, a dona da verdade, etc., não quer dizer nada. Mas, sobretudo, o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é o modo como se lida com a evidência ou ainda dito de outro modo, quais são as evidências para uma determinada tese, de como elas são estabelecidas e quem sabe lidar com elas, estabelecer as evidências, compreendê-las, criticá-las, etc. Isso vale para tudo relativo à pandemia, isso vale para tudo relativo à teoria da evolução, isso vale para tudo. O fato de uma comunidade científica errar não altera em nada a simetria epistêmica, mas é claro, a confiança se torna mais difícil através de erros e incertezas. parênteses e passo por que estamos caindo. Se a explicação geral pela ruptura da confiança que é essencial na distribuição pública do saber recorre a mecanismos que sempre existiram, em particular a crença como tendo uma função de coordenação, devemos perguntar se há algo de novo acontecendo. Sim, há algo de novo e ruim acontecendo. E há alguns fatores que explicam o que acontece. Então, aqui é uma citação da Nagli, que é uma autora, Angela Nagli, americana, que escreve um livro sobre a radicalização na internet de grupos tanto à esquerda quanto à direita nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, autores como Manuel Castel e muitos comentadores em torno da Wired Magazine nos anunciaram a chegada de uma sociedade em rede na qual velhos modelos hierárquicos nos negócios e na cultura serão substituídos pela sabedoria das multidões, pelo enxame, pela coméia, pela mente da coméia, pelo jornalismo cidadão e pelo conteúdo gerado pelo usuário. O seu desejo foi satisfeito, mas não exatamente a visão top que eles esperavam. Então, por que isso acontece com a internet? Então, tem alguns fatores, eu vou passar um pouco rapidamente sobre isso, a gente pode voltar depois. Com a diminuição dos custos financeiros e reputacionais, conteúdos antes marginais ganham importância. Isso não é, em si, não é nem bom nem ruim. A gente pode ter diferentes julgamentos sobre diferentes grupos que se encontravam antes à margem, mas o fato é que grupos marginais ganham importância, porque é mais fácil participar ocupado da arena pública. Além disso, a oferta não depende da demanda, mas só da motivação de conferência, justamente em virtude da diminuição dos custos financeiros e reputacionais. Então, ela vai ser uma função, então, do valor que a pessoa que produz o conteúdo dá a difusão desse conteúdo. Evidentemente, isso vai ser muito maior para aqueles para quem esse conteúdo tem valor de identidade. Então, a pessoa que defenda a existência do nosso live de Ness, ou que defenda os chemtrails, vai dar muito mais importância a defender essa tese ou a astrologia, por exemplo, a defender a astrologia do que a refutar. Porque são conteúdos que, embora epistemicamente carentes de qualquer tipo de motivação, têm valor de identificação para eles. Como não há nenhum custo na difusão, eles vão investir muito nisso. E a internet cria ilusão de consenso. Quer dizer, para qualquer coisa, haverá um número muito grande de pessoas que vão aceitar a tese no mundo todo. E, finalmente, talvez seja mais importante a uma dissolução de filtros morais e epistêmicos. O que talvez explique, em parte, a convergência de grupos que recusam tanto filtros morais quanto filtros epistêmicos. O que a Nagli discute no livro é a convergência na extrema-direita americana da ausência de filtros morais e epistêmicos convergindo em torno de grupos na internet, em torno de fóruns específicos que são sucessivamente fechados e depois surgem outros. Mas meu foco vai ser em dois outros fatores. O primeiro, Pickett e Wilkerson mostraram que em sociedades muito desiguais dois outros fatores de por que nós estamos fechados. Então, o primeiro fator é reconfiguração do espaço informacional na internet. O segundo fator é esse, o aumento da desigualdade. Então, Pickett e Wilkerson mostraram como em sociedades muito desiguais o nível de confiança cai muito. O Brasil é, ao mesmo tempo, um dos países mais desiguais do mundo e um dos países com menor índice de confiança do mundo. Além disso, o favorecimento de conflitos entre grupos dificulta a confiança que é necessária à difusão do conhecimento. Se um grupo desconfia de universidades em geral por qualquer razão de pertencimento e se essa desconfiança se transportar para a aceitação dos conteúdos produzidos pelas universidades, esse grupo escolherá a ignorância. Essa dinâmica tem efeitos ruins sobre a difusão do conhecimento em todo o espectro político à esquerda e à direita ao substituir razões epistêmicas por razões de coordenação. Com o papel da identificação de grupos é central nessa história o modo como o grupo se organiza ou em particular sua liderança tem um papel crucial. No mundo todo a ruptura da confiança na circulação da informação se deve à extrema direita. Então, se essa dinâmica funciona em todo o espectro político a destruição do ambiente informacional tanto no que diz respeito ao conhecimento produzido pelas instituições científicas quanto ao conhecimento ordinário se deve à extrema direita. A Applebaum que é uma jornalista de direita que é casada com um deputado de direita polonês diz isso que a destruição do ambiente informacional se deve à extrema direita. Então, eu cito a Applebaum que é uma jornalista de direita e se identifica dessa maneira e o que ela diz? a difusão de informações falsas se deve essencialmente à extrema direita. Ela nota a proximidade de conteúdos difundidos por websites pelo partido da extrema direita espanhola Vox e pela extrema direita na Itália e no Brasil. Selecionei essa passagem, ela fala também muito dos Estados Unidos e de outros lugares, eu selecionei essa passagem porque tem, ela cita o Brasil, não é? Tanto o Alto quanto o ISD que são institutos que pesquisam a informação na internet observaram algo estranho. Defessores do Vox, que é o partido do extremo direito espanhol, que era virtualmente inexistente e de repente ganhou uma votação enorme, especialmente aqueles que usavam muito a internet, tinham grandes chances de postar e twittar conteúdos e materiais em conjunto de sites conspiratórios, a maior parte deles criados no ano anterior à eleição em 2019. A equipe do Alto encontrou exatamente os mesmos tipos de sites na Itália e no Brasil nos meses que antecederam as eleições de 2018. Em todos os casos, os sites publicavam material enviesado no Itália sobre a migração, no Brasil sobre o feminismo no ano que antecedeu a votação. Eles não buscavam necessariamente criar histórias falsas, mesmo se isso era muitas vezes o caso, o objetivo era mais sofisticado. Eles eram projetados para criar narrativas falsas, repetir e materlar temas, selecionar notícias e enfatizar detalhes particulares que criam raiva, descontentamento e medo. Isso repetidamente. Dito de outro modo, eles têm uma função de coordenação. É por isso que, na verdade, não faz muita diferença. Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo isso, é claro que faz diferença, mas tem um efeito muito pequeno a recuso e mostrar que determinadas informações são falsas, porque haverá outras informações que têm uma função de coordenação, que é o que a Epobal está falando aqui. Além disso, no mundo todo, também, a extrema-direita decidiu jogar o jogo da coordenação contra as instituições que produzem o conhecimento. Então, isso aconteceu na Hungria do Victor Orban, no ataque, no final das contas, na expulsão da Universidade Central Europeia, da Central European University, que foi para a Viena, na perseguição intelectuais na Turquia, no Brasil, no ataque sistemático às universidades, às instituições que produzem o conhecimento. Então, aqui eu vou citar um trecho do Stalin, o Jason Stalin, no famoso livro de Como Funciona o Fascismo. Uma das primeiras ações que o presidente Erdogan empreendeu após a tentativa de golpe contra ele em 2016 foi demitir mais de 5 mil reitores e acadêmicos de seus cargos em universidades turcas por suspeita de sentimentos pró-democráticos ou pró-esquerdistas. Muitos também foram presos. Em 2017, após vencer um referendo nacional que lhe deu novos poderes, quase ditatoriais, Erdogan apresentou um novo currículo educacional para as escolas. Seu objetivo era reduzir a ênfase em ideais seculares e eliminar teorias científicas que contrariam a ideologia religiosa como a evolução. O Ministério da Educação declarou que a história da Turquia seria ensinada da perspectiva de uma educação nacional e moral com o objetivo de proteger valores nacionais em vez de refletir ideais liberais seculares que estiveram no centro da sociedade civil turca incluindo os seus temas educacionais desde a TATUC. Veja bem, ataque a instituições e a conteúdos. Ler esse texto do Stalin de 2018 sobre o Erdogan em 2016 e 2017 nos dá hoje um frio na espinha. tudo isso piorou muito com a pandemia que aumenta a desigualdade ao favorecer as tensões sociais favorece o ódio e a segregação. Então, os efeitos da pandemia que é a minha exceção por uma conclusão não inteiramente pessimista. A pandemia exige muito de todo mundo. Ela exige inicialmente um grande esforço de conhecimento. Nesse domínio os resultados foram extraordinários. desde o sequenciamento do genoma do coronavírus à produção da vacina o conhecimento científico avançou de maneira extraordinariamente rápida. Esse avanço também ocorreu no Brasil por instituições de pesquisa e universidades que são hoje diretamente tacadas pelo governo que tem seu financiamento derrubado. Mesmo essas instituições em vários lugares do país avançaram muito o conhecimento sobre a pandemia sobre o coronavírus etc. Quanto mais nossas ações coletivas demandam conhecimento científico mais elas pedem confiança em instituições que os produzem. E o conhecimento científico é um conhecimento opaco. O que é pedido é a confiança. Isto mesmo quando há incerteza isso mesmo quando há correção isso mesmo quando há erro mais uma vez o fato de haver dúvidas o fato de haver erro o fato de haver mudança de rumo numa pesquisa acadêmica não faz com que todo mundo se torne especialista. A simetria epistêmica continua do mesmo tamanho. e aqui está o nó do problema. A pandemia nos pede mais e mais confiança ao mesmo tempo que ela cria um ambiente de profunda desconfiança. E ela o faz pelo mero fato aumentar a desigualdade já numa curva crescente. Além disso como se não bastasse essa dificuldade por razões internas às dinâmicas sociais nossas o Brasil tem um governo que trabalha ativamente contra a confiança na produção do conhecimento. Mas não é só isso. O Conselho Federal de Medicina por exemplo não segue indicação do OMS que é contrário à indicação do tratamento precoce para a Covid-19. Bom, isso quando eu escrevi o texto isso era a última notícia que eu tinha eu acho que isso foi revisto há dois ou três dias atrás mas por outro lado o Ministério da Saúde falou que vai criar um protocolo tornando o tratamento precoce uma política oficial. então pode ser que o Conselho Federal de Medicina tenha mudado quanto a isso nos últimos dois ou três dias. Mesmo mas não era o caso antes mas na verdade eu vou chegar tem uma frase em particular que eu quero pegar mesmo se o uso do tratamento precoce está associado a hepatite medicamentosa segundo estudos preliminares aumenta a mortalidade dos pacientes. O que eu quero é isso agora o presidente do Conselho Federal de Medicina disse em 26 de março desse ano que eu cito o nível do médico brasileiro é muito bom ele estuda e não precisa de ninguém para tutorá-lo. Ora o médico como qualquer outro especialista e como qualquer outra pessoa parte de uma comunidade científica ele é parte ele é um elo da cadeia que está em jogo não é a formação do indivíduo lembre-se do Linus Pauling um dos maiores químicos do século XX que tem coisas que são parte do conhecimento químico e coisas que não são não porque ele precisasse de alguém para tutorá-lo ou porque ele não estudasse mas porque o conhecimento validado é o conhecimento que passa pelas instituições científicas pela publicação revista por pares pelas instituições de pesquisa pelas universidades pela OMS e assim por diante isso mesmo quanto a dúvidas o que acontece é que parece-me que a cadeia de transmissão do conhecimento que vai dos estudos científicos das instituições de pesquisa e dos artigos publicados em revistas revisados etc ao leigo passando pela mediação nesse caso do médico é influenciado por razões de coordenação dito de outro modo que está em jogo que não é um problema epistêmico contrariamente ao que pareceu sugerir recentemente o ministro da o ministro da saúde que disse que havia um problema epistêmico acerca do tipo de evidência que podia ser levado enquanto eu acho que se é uma mera racionalização a razão é puramente um problema de coordenação e alinhar essa tese com a razão política e não com a razão epistêmica é o mesmo tipo de fenômeno apontado por Dan Cahan essas linhas de pertencimento não são fixas e as pessoas e as instituições não ocupam um lugar fixo nesse quadro mas é difícil deixar de ver na pandemia um tipo de conflito inscrito no centro da distribuição social do conhecimento e que atravessa a sociedade de diferentes modos os dois fatores cujo conflito é exposto no negacionismo científico são exacerbados na pandemia o valor do conhecimento científico aumenta muito precisamos da ciência para compreender a pandemia enfrentar etc e de fato o valor da ciência aumentou e ao mesmo tempo o valor do que entre o conflito com a distribuição social do conhecimento também aumentou em momentos de crise apelos identitários crescem em valor e um dos efeitos do aumento da desconfiança é bloquear a transmissão do conhecimento através de diferentes grupos há uma tensão entre dois aspectos muito centrais funcionamento de crenças o conhecimento é produzido de maneira simétrica esse sempre foi o caso mas a ciência aumenta muito essas diferenças mas também aumenta muito o valor obtido o resultado é que precisamos mais do que nunca confiar em instituições cujo conteúdo produzido é opaco mesmo se certamente é desejável que todos saibam mais ciência talvez seja desejável que todos saibam de tudo isso por um lado isso não é o bastante como mostra Keir por outro isso não é parte da estrutura mesmo do funcionamento da cultura humana que produz de maneira simétrica o saber que sempre o fez uma vez que reconhecemos a profundidade dos mecanismos que motivam o recurso da ciência o papel das crenças na identificação de grupos o fato de conteúdos determinados serem ao mesmo tempo centrais identidades de grupos tornam o enfrentamento muito mais difícil uma sociedade muito desigual que ao reforçar a ansiedade de estado social aumenta a desconfiança e acirra a divisão e acirra a divisão entre grupos isso ainda é pior se ainda por cima grupos políticos se alimentarem dessa divisão contra a produção do conhecimento parece que não terminamos nossa queda no fundo desse poço existem outras pandemias e existem os efeitos do aquecimento global etropogênico duas coisas para as quais o conhecimento biológico é essencial assim como essas duas crises se alimentam mutuamente elas também podem apontar para um novo caminho de solidariedade de construção de um ambiente que aumente a confiança na ciência em sociedades marcadas pela desigualdade não se constrói um ambiente de confiança uma sociedade tão desigual não tem as ferramentas para enfrentar desafios que exigem cada vez mais conhecimento científico e ao exigir o conhecimento científico exigem a confiança talvez a pandemia seja capaz de mostrar o valor do conhecimento deste modo mostrar que um governo que ataca as instituições que o produzem não está capacitado a conduzir o país diante dos desafios presentes e futuros talvez ela nos mostre também que numa sociedade tão desigual não há como construir um ambiente de confiança que é necessário para enfrentar esses desafios muito obrigado muito obrigado professor Ernesto a sua fala foi assim clara contundente e eu diria assim extremamente pertinente e importante essa articulação entre sociedade política ciência e filosofia eu passo a palavra então agora ao professor Denis que é colega do PPG filosofia para tecer comentários questões e perguntas também ao professor que o Denis então pode fazer agora Denis muitíssimo obrigado então pela participação nessa atividade por favor então uma boa noite a todos em primeiro lugar dizer que é uma satisfação poder conversar com com o Perini que apresenta uma reflexão muito importante eu acredito cada vez mais nós filósofos somos chamados a pensar o nosso tempo presente nem sempre é fácil mas eu acredito que a nossa reflexão o arsenal teórico que nós trazemos conceitual ajuda em muitas situações a compreender melhor aquilo que nós estamos vivendo e eu gostaria exatamente de levantar algumas questões para pensar sobretudo a respeito da solução afinal da fala do Perini exatamente estava apontando nessa direção não é depois do diagnóstico do problema levantado o professor Perini estava fazendo referências exatamente a uma certa ideia de um foco na diminuição da desigualdade que isso poderia exatamente auxiliar num reestabelecimento de confiança dizer que exatamente o problema da ruptura da confiança parece ser mais problemático ser acentuado exatamente em sociedades onde a desigualdade social e econômica é muito grande eu acredito que aqui nós temos um ponto central e eu gostaria de fazer depois então uma questão com foco a respeito da solução eu queria trazer aqui para essa discussão um outro texto é um texto do Jason Brennan que é chamado Against Democracy contra a democracia porque nesse texto exatamente ele também faz uma ponderação e mostrando uma atenção entre conhecimento e democracia como o próprio título da obra já nos aponta ele vai defender um argumento epistocrático contrário à democracia o argumento central dele é dizer bom a maioria dos eleitores de fato são ignorantes em matéria de política em matéria de economia de história de filosofia não é e além dessa ignorância toda dos eleitores as votações as escolhas também são irracionais não é e bom o argumento é bom e que essa ignorância é a causa então de decisões incompetentes injustas não é ilegítimas bom assim se deveria restringir o voto desses cidadãos politicamente ignorantes irracionais e implementar um tipo de epistocracia e aí ele apresenta vários tipos de epistocracia no seu no seu no seu livro e não seria propriamente apenas um governo sábio mas poderia ser não é aqueles que tem mais conhecimento vão ter um votos adicionais vão ter um certo tipo de controle diferenciado mas essa não é a questão fundamental para mim mas a ideia de implementar um certo tipo de epistocracia seria em razão de que num sistema democrático a escolha dos governantes é uma decisão expressa por sufragio universal nos termos do Brennan esses eleitores seriam ou hobbits que seriam pessoas apáticas em relação à política ou hooligans quer dizer torcedores irracionais e claro o ponto dele é esse no momento que as pessoas no caso desses eleitores não seriam vulcanos que seria uma outra imagem como o doutor Spock que vão escolher de forma racional lógica com conhecimento evidencial mas sim os eleitores de fato são hobbits ou hooligans então nós deveríamos restringir esse poder do voto dessas pessoas bom o que eu estou chamando aqui para discussão estou colocando esse texto do Brennan porque exatamente o ponto central dele é defender ou é mostrar que na política bom evidentemente fundamentalmente na política nós não julgamos apenas de forma racional os partidos ou programas eleitorais mas nós julgamos a partir de vieses cognitivos sobretudo o tribalismo por exemplo e o viés da confirmação então por exemplo quando nós escolhemos ele estava falando dos republicanos o partido Vox na Espanha assim por diante bom quando alguém escolhe alguém ali alguma tese defendida pelo republicano ele não está necessariamente escolhendo de forma racional e concordando ou analisando reflexivamente essas evidências mas na verdade a escolha é feita ou a decisão é baseada em preconceitos intergrupais quer dizer as teses ou as crenças são defendidas por pessoas do meu grupo então por exemplo do partido Vox do partido republicano ou do outro lado um outro tipo de partido essas são as teses que eu aprovo são as teses que eu tomo como verdadeiras e as outras são recusadas ou o viés da confirmação que apenas nós tendemos aceitar as evidências que confirmam o nosso próprio ponto de vista claro isso não é exclusivamente na política mas na política isso funciona também de forma muito clara nós já temos um ponto de vista algumas evidências que confirmam esse nosso ponto de vista nós usamos aquelas que não nós a deixamos de lado ou mesmo um contágio afetivo tendência ignorar dados em razão das emoções ou a partir da autoridade dos agentes acabar aceitando determinadas crenças não pelo teste da verdade da crença mas pela autoridade de quem a remete bom qual era o meu ponto central aqui trazer esse livro porque exatamente o que eu vinha pensando é o seguinte bom mesmo considerando os vieses cognitivos acho que é interessante pensar e pensar que vieses cognitivos é uma constante digamos assim na nossa forma de se relacionar com o mundo de querer conhecer escrever o mundo mesmo considerando os vieses cognitivos nós não poderíamos falar de uma natureza tribalística ou não seria adequado falar de uma natureza tribalística ou algo nesse sentido e parece que por exemplo os vieses cognitivos não impediram o progresso nem o progresso da ciência e também nem o progresso moral nesse sentido até pensando do ponto de vista moral parece que mesmo nós sendo habitual nós pensarmos de forma muitas vezes enviesada isso não impediu a possibilidade que nós fôssemos aumentando expandindo o nosso ciclo moral incluindo mais grupos para a proteção normativa do cuidado e da equidade como outros povos outras etnias mulheres animais não humanos assim por diante e a minha conexão aqui exatamente para dizer que parece que o progresso tanto o progresso da ciência como o progresso moral progresso político de uma certa maneira ele tem uma forte relação também com a democracia que é com parece que é com a modernidade não é com o fortalecimento de sociedades liberais condicionais com o sistema democrático que realmente nós começamos a ter um forte avanço tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista moral e político bom mas o meu ponto que eu gostaria de ouvir o Ernesto a partir dessa belíssima fala é que eu não sei o que você acharia aqui digamos assim de uma solução pelas virtudes eu sei você exatamente estava levantando pensando na parte final pensando em uma solução do problema com dimensão desigualdade eu nesses termos eu poderia exatamente também pensar dessa forma uma maneira de tentar solucionar o problema seria exigir mais justiça nas relações nas instituições sociais econômicas e políticas o que vai demandar igualdade equitativa de oportunidades um ambiente cognitivo equitativamente distribuído o que não é o caso então bom escolas educação de boa qualidade e possibilidade de desenvolvimento cognitivo letramento acesso a bens culturais eu acho que isso evidentemente mas também a gente poderia imaginar que se não seria uma alternativa relevante focar ou ter por foco também o desenvolvimento de certas virtudes e tendo uma compreensão mais adequada do que que seriam essas virtudes por exemplo a virtude da autonomia epistêmica parece poder aqui pudesse nos indicar um certo caminho que seria exatamente essa disposição para a autorregulação mas claro ela poderia também ser vista como o próprio problema como desenvolver como que o desenvolvimento da autonomia epistêmica poderia solucionar esse problema porque parece que muitas vezes essa autonomia nega certas evidências e eu poderia dizer que uma melhor compreensão do que é autonomia que ela não pode ser puramente autorregulação para qualquer agente autônomo eu vou individualmente resolver problemas e chegar a determinadas descobertas eu preciso de uma heterorregulação desde da aprendizagem de regras básicas linguagem e outras outros recursos básicos para eu poder depois resolver problemas então que bom autonomia não existe ela não poderia ser pensada como pura autorregulação ela também estaria mesclada com heterorregulação e fundamentalmente que virtudes tanto como autonomia como integridade que eu também penso que poderia ser uma solução interessante a integridade mesmo a integridade epistêmica disposição em assegurar uma crença em razão dela ser verdadeira parece que essa virtude também está tem que estar fortemente conectada com os valores sociais quer dizer que uma decisão autônoma ou uma decisão íntegra uma disposição para encontrar enfim para assegurar uma determinada crença em razão da sua verdade não poderia ser confundida com crenças individuais porque parece que exatamente quando nós estamos falando de virtudes nós temos que imaginar uma forte conexão com os valores sociais bom a prudência também poderia ser uma virtude importante aqui nesse sentido até porque ela é uma virtude epistêmica uma disposição para encontrar meios adequados para realizar um determinado fim que é bom por exemplo mas que momentalmente ela é uma condição de possibilidade para depois virtudes morais até como a justiça ou se quisermos tomar integridade também sobre uma perspectiva moral mas eu sei eu sei que o Perino está trazendo para nós exatamente um problema político extremamente atual um problema que nós estamos vivenciando e que foi e que foi digamos assim inflacionado não é com a perspectiva da pandemia mas eu evidentemente estaria aqui propondo e ouvir o Perino e assim se nós podemos pensar uma espécie de uma solução de problemas de limitações epistêmicas ou de falta de confiança a partir também de um desenvolvimento de virtudes não só virtudes no caso individuais mas também sociais institucionais como seria o caso da justiça só só para exemplificar o que eu penso por exemplo a virtude da autonomia da autonomia epistêmica por exemplo no Brasil especificamente nós temos uma metodologia educacional um programa educacional muito conteudístico baseado fundamentalmente em domínio de conteúdos em decorar em conhecer em reproduzir conteúdos se nós olharmos outros modelos educativos como o da Finlândia é um exemplo paradigmático nós podemos ter um modelo educacional por resolução por projetos que funciona através da resolução de problemas será que uma mudança por exemplo uma inflexão de uma educação baseada em conteúdos para uma educação baseada em projetos não poderia ser um tipo evidentemente não uma solução final mas uma contribuição para pensar numa solução mas enfim essas minhas observações é muito mais para ouvir o Perini para que ele pudesse desenvolver um pouco mais essa parte final da sua fala a respeito de possíveis soluções desse complexo problema muito obrigado obrigado Denis passa a palavra então ao Perini por favor bom Denis muito obrigado pela sua fala como eu disse no início eu procuro trazer o arsenal teórico da filosofia analítica da filosofia da mente da ciência cognitiva para pensar esses temas mas a minha formação inicial não é em filosofia política nem inicial nem final nem no meio então eu venho muito escutando um grande conhecedor de filosofia política como você muito obrigado pelas suas perguntas eu tenho algumas observações sobre o que você disse a primeira delas é a seguinte tem uma distinção que eu acho que é importante de ser feita que foi o que eu fiz no início quando eu falei do Turner que é que são diferentes temas que estão envolvidos então quer dizer eu acho que a discussão do Brennan e da epistocracia que gerou um grande debate eu acabei acompanhando um pouco essa história eu acho que as coisas se colocam de maneira diferente quando a gente fala a sete decisões que são votadas por exemplo qual a melhor política econômica qual a melhor política educacional etc etc para colocar em termos muito simples quer dizer eu acho que no caso por exemplo de qual é a origem da covid ou se é a forma da terra ou a ou a teoria da evolução origem do homo sap etc sobre isso não tem absolutamente nenhuma quer dizer nenhum escolha a ser feita por ninguém só se segue evidências se seguem das evidências no caso das políticas públicas há uma mistura são discursos imbrancados de conhecimento técnico e de coisas com direção de ajuste oposta para utilizar o termo então da filosofia da mente eu acho que quer dizer eu acho para colocar em termos ainda mais simplistas se houver algum platônico eu acho por exemplo que a ideia platônica do conhecimento do bem ela é simplesmente inutilizável se a gente não se nós percebermos a dissociação que existe entre diferentes direções de ajustes e o caráter imbricado dessas decisões não é então nesse caso não há exatamente a ideia do que seria um conhecimento ético ou político que é muito mais difícil de ser compreendida e de ser lidada com a ideia do conhecimento químico ou do conhecimento climatológico eu só falei do conhecimento científico eu toco nesses casos eu acho que esse tema que você mencionou eles são muito mais difíceis digamos assim eu peguei a parte mais fácil porque é o que eu consigo tratar nessa história eles são muito mais complicados que eles são imbrincados agora dito isso tem três observações ainda sobre isso mais observações a primeira coisa é o seguinte a primeira coisa é que o sujeito ter estudado mais não garante que ele vai alinhar as posições com as posições cientificamente aceitas na verdade os resultados do Dan Keira do Estevam Lewandowski e de outros mostram que esse não é o caso então quer dizer eu não sei como em relação a temas científicos essa proposta da epistocracia seria implementada e não é por razões que tem a ver com vieses mas tem a ver com pertencimento então a proposta essa proposta da epistocracia ela é empiricamente não justificada porque ela supõe que quanto mais pessoas estudaram mais elas vão alinhar suas decisões com as decisões que tem uma motivação epistemicamente boa e esse não é o caso para temas políticos ora as decisões que serão votadas são precisamente aquelas nas quais as razões de pertencimento se sobrepõem às razões epistêmicas então essa proposta ela está errada empiricamente quer dizer a sugestão empírica dela não está certa eu acho em parte porque existe um padrão platônico de quando você conhece uma coisa você vai para o bem e não é assim entre outras coisas por causa em função da complexidade desses estados mentais de tipos estados mentais sobre os vieses esse é um tema muito importante na verdade boa parte das explicações sobre esse tema se dá em termos de vieses mas como você bem observou a existência de vieses cognitivos não impediu a existência do desenvolvimento da ciência nem nosso desenvolvimento moral eu acho que a resposta aqui se encontra na dimensão interacional da razão tem um livro excelente trabalho excelente do Dan Sperber e do Hugo Mercier que chama The Enigma of Reason e o que eles falam que os vieses são corrigidos socialmente a ciência é um trabalho de correção social dos vieses é assim que funciona então o que o Dan Sperber e o Hugo Mercier falam é que esses vieses não são eliminados nem pelo suposto sistema 2 do do Kahneman e do Tversky é socialmente então como isso funciona se eu tiver uma posição que for injustificada não é pensando sobre essa posição que eu vou me corrigir é expondo o que eu falo e me fazendo corrigir pelos outros é por isso que o crivo da comunidade é tão importante evidentemente que as pessoas podem se corrigir uma pessoa que estuda ela pode não é que as pessoas são presas nos seus vieses é claro que é claro que a gente sai individualmente claro que sim agora a correção se dá essencialmente socialmente e é isso que eu quis falar quando eu falei do crivo acadêmico do crivo da comunidade acadêmica sobre as virtudes eu sou totalmente simpático a essa proposta eu sou enquanto epistemólogo eu sou um adepto da epistemologia das virtudes você viu eu citei o Sosa que talvez seja um dos principais teóricos das virtudes agora talvez eu não tenho a falar sobre o sistema educacional eu não tenho nada a falar mas tem uma coisa que eu tenho a falar sobre eu achei muito interessante você falou sobre a autonomia epistêmica sobre o modo como isso deve ser feito eu não sei agora para citar o nome da educação brasileira talvez para mim é o nome mais importante da educação brasileira é o Anísio Teixeira o que o Anísio Teixeira fez ele colocou escolas no país todo inclusive meu pai saiu de uma pequena cidade no interior da Bahia onde ele estudava com pessoas que de várias idades ao mesmo tempo uma escola criada para o Anísio Teixeira no seu programa educacional e se tornou professor da UFMG e reitor da UFMG saindo do interior da Bahia porque existia uma escola criada no interior a criação de escolas no interior do país a criação de universidades no interior do país é extremamente importante porque elas vão dar duas coisas elas vão dar por um lado como você disse autonomia epistêmica mas elas vão dar uma outra coisa que eu acho que é tão importante quanto elas vão dar a identificação uma outra maneira de dar a identificação não sei se é a única maneira mas elas vão dar também o desejo de aprender então o que acontece é que quando uma pessoa vai para a escola quando a gente passa pela escola a gente faz duas coisas a gente aprende conteúdos aprende coisas agora tem outras duas coisas que a gente aprende que são muito muito importantes uma coisa é ter o desejo de conhecer então é querer saber mais é querer saber mais é querer continuar lendo mesmo sobre coisas que não são a própria área de estudo eu atribuo valor imenso aos diferentes livros e obras de divulgação científica são obras para mim uma maravilha enorme eu adoro ler isso eu adoro ler isso e elas não não vão estar mas aqui é importante prestar atenção elas não tornam ninguém produtor do conhecimento o que elas permitem elas permitem uma identificação de que tipo primeiro a identificação pelo desejo eu desejo saber isso e depois eu pertenço a espécie humana que soube disso eu lembro do primeiro professor de Hegel que eu tive não sei se Marcelo Aquino ainda está escutando ele falando do Neil Armstrong um pequeno passo para o homem um grande passo para a humanidade quando ele andou na lua ele falando é isso Hegel mas é isso o conhecimento da identificação de cada um com a produção do conhecimento pela humanidade todos nós aprendemos quando uma pessoa aprende agora para isso as escolas são fundamentais mas vejam como que a ideia que isso vai fazer com que todos sejam produtores de conhecimento é falsa isso é muito importante tem uma romancista indiana que eu gosto muito que chamaram Dati Roy e a Índia como vocês sabem além de ser da pandemia aumentando muito agora também é vítima do governo de extrema direita e também é vítima de informações falsas etc e o que ela fala é o seguinte a literatura tem uma importância muito grande aqui porque ela cria multiplicidade de identidades eu acho que isso a escola dá a escola da autonomia de você pesquisar e atrasa etc ela te dá o desejo de aprender e ela te dá identificação com uma comunidade que produz conhecimento é por isso que é tão nefasto o ataque às universidades porque ela exclui as pessoas da produção do conhecimento que pertence à humanidade eu concordo inteiramente com você que a diminuição da desigualdade não é tudo mas eu acho que mais do que eu diria sim talvez mais do que um método específico a criação de escolas e a criação de universidades só isso já aumenta como que as pessoas aceitam e sobretudo fazem parte disso porque na verdade você aceitar a produção do conhecimento opaco é também dizer eu sou parte da comunidade que produz esse conhecimento ou não sei se eu tenho boa resposta Obrigado então Ernesto Perini eu passo a palavra então agora ao professor Marco Oliveira também nosso colega do PPG que além de trabalhar essas questões que o professor Perini vem abordou hoje à noite tem um trabalho sistemático sobre essa questão da pandemia e eu acredito que essa interlocação então agora pode ser muito importante professor Marco por favor a palavra está contigo Bom Luiz obrigado e em primeiro lugar iria agradecer ao Perini eu acho que a apresentação dele a Perini foi 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 excelente e foi abrangente a ponto de estimular questionamentos e e provavelmente espero que os nossos alunos estejam acompanhando bem para estimular até linhas de pesquisa e investigação em diferentes frentes que pega desde democracia e conhecimento democracia e ciência o problema não só da epistemologia mas também dos fundamentos da política sobre porque que nós somos autorizados ou não a confiar num especialista enfim eu gostei bastante mas eu queria te fazer alguns são os comentários e de certa forma talvez algumas provocações se tu me permitir como o Luiz diz eu tenho estudado pensado sobre o tema da pandemia por várias razões dentre as quais faz o fato ser filósofo ser professor no pós-graduação mas também ser médico então acabo me envolvendo diretamente com a pandemia como médico também uma das preocupações até por atuar nessas duas áreas e hoje como a medicina está no foco as profissões da saúde de um modo geral mas a medicina está no foco em função da pandemia me chama atenção Perini que nós não temos ainda uma boa investigação em filosofia epistemológica sobre as bases as bases científicas a base da medicina moderna um dos temas que eu tenho me interessado e me ocupado que é tentar entender a base epistemológica do que se chama hoje medicina baseada em evidência isso é algo sobre o qual no Brasil a gente não estuda e internacionalmente muito poucos se esforçaram a pensar sobre isso dentro da filosofia quem melhor produziu inclusive são os médicos que deram origem ao movimento da chamada medicina baseada em evidências como o Gordon Guy que é um médico canadense e me surpreendeu inclusive ao estudar isso que o Guy na verdade tentando encontrar um fundamento epistemológico para isso que se chama medicina baseada em evidências encontrou em duas teorias diferentes que ele procura compatibilizar que é o evidencialismo e o confiabilismo propondo junto com uma tem um artigo até que me surpreendeu também do Alvin Goldman que é um confiabilista aceitando essa possibilidade de que exista uma espécie de mistura entre essas duas abordagens que seria um evidentialist reliable pois bem eu só fiz menção a isso Perini porque me pareceu de tudo que eu li que nós na filosofia e mesmo os epistemólogos eu faço predominantemente ética estudamos e pensamos muito pouco sobre isso e agora por exemplo que nós estamos no meio da pandemia estamos também no meio de um conflito de um conflito pesado difícil dentro dos especialistas médicos no caso estou falando tanto dos que exercem a medicina que são os clínicos como aqueles que atuam em especialidades como infectologia sobre sobre isso que no Brasil e nos Estados Unidos se tornou um dos temas mais polêmicos que é sobre como se trata a Covid e acho que um pouco a nossa falta na filosofia de alguma base epistemológica sólida não contribuiu para que essa divergência caminhasse de uma forma melhor hoje o que eu vejo como médico é que nós no nosso país por exemplo nós estamos completamente cindidos a área da a expertise médica ela é completamente cindida e não e não e não é verdadeiro dizer não estou te atribuindo isso eu digo que algumas pessoas dizem que aqueles que defendem o tratamento precoce por exemplo são pessoas que são totalmente estúpidas ou tão estúpidas quanto o nosso presidente ou seja em termos até mesmo intelectuais quer dizer que elas são desinformadas incapazes olha eu eu vejo pessoas especialistas da mais alta confiabilidade da mais alta competência defendendo o tratamento precoce no Brasil então e eu digo isso eu queria deixar claro até porque as pessoas estão me ouvindo até para entender porque que isso me provoca porque eu não defendo o tratamento precoce né não não prescrevi para os meus pacientes embora eu não seja assim digamos haver essa possibilidade de conversar com os pacientes sobre opções mas eu estou do lado daqueles que argumento em favor dos cânones da chamada medicina basada em evidências e contra a ideia de que tais tratamentos por exemplo né eu estou falando deles são recomendáveis né para o combate da covid bom então em que pese eu seja dessa opinião eu reconheço que meus colegas eu circulo na área médica diária e semanalmente eu vejo pessoas do mais alto que late inclusive defendendo o uso do tratamento precoce então eu acho que nós estamos numa situação muito complicada eu penso tá não é verdade que nós temos os cientistas de um lado e médicos bolsonaristas do outro embora infelizmente essa divergência acabou também se aliando a diferenças políticas é verdade eu atribuo em parte isso parte né a falta de uma base filosófica mais sólida para entender a divergência que existe entre esses grupos né então eu por isso assim as perguntas que eu faria elas elas tem a ver com alguns conceitos que tu apresentaste eu acho que são muito muito importantes como por exemplo o conceito de o que o que o que o que leva o que constitui efetivamente uma posição a posição da comunidade científica ou seja a ideia do crivo da comunidade científica quando falasse do crivo da comunidade científica eu fiquei pensando é verdade em vários contextos nós podemos dizer que as sociedades científicas elas estão unidas em torno de uma certa posição a Organização Mundial de Saúde vamos dar alguns exemplos fundamentais onde eu por exemplo às vezes me busco referência para poder saber o que é que está mais atual então a Organização Mundial de Saúde no caso da pandemia as guidelines do National Institute of Health dos Estados Unidos os guidelines do NHS na Grã-Bretanha e os guidelines que são defendidos pelas sociedades de especialidades mais reconhecidas como no nosso país a Sociedade Brasileira de Infectologia todas essas guidelines no que tange a discussão sobre o tal do tratamento precoce elas não não recomendam o tratamento precoce porém como mesmo citaste algumas autoridades científicas lideraram a ideia do chamado tratamento precoce do uso de antivirais ou de medicamentos redirecionados para o tratamento da Covid e que não são exatamente pessoas que a gente deveria simplesmente relegar um segundo plano dentro da comunidade científica um exemplo é o próprio Didier Raul independentemente dele ter tido algumas mudanças de posição recentemente e ele está na verdade pressionado o Didier Raul é de fato um dos que mais ele e o grupo de pesquisa dele são um dos que mais produziram materiais para poder subsidiar teoricamente a tese de que os médicos deveriam combater a Covid com o uso de medicamentos com efeito antiviral in vitro e que poderiam ter efeito antiviral clínico porque existe uma base fisipatológica argumentam eles para que isso funcione e também existiria segundo eles mesmos alguns estudos que os críticos nos quais eu me incluo considero como estudos de baixa qualidade mas de qualquer forma eles são inúmeros são centenas milhares tem informação hoje estourando em tudo que é lugar com estudos de diferentes qualidades das piores e poucos das melhores mas existe informação disponível então de qualquer forma existe uma teoria uma base fisipatológica que justifica esse tipo de intervenção e tem estudos de baixa qualidade que dão a entender que o negócio funciona tem estudos que às vezes são contraditos depois pelos próprios defensores o caso da Anitta Zoxanida agora o Ministério da Saúde botou dinheiro para pesquisar o efeito da Anitta Zoxanida e depois os autores que são do Rio de Janeiro a maior parte deles tiveram que reconhecer que não teve efeito clínico mas ainda assim a gente vê essas autoridades defendendo o Didier Raul por exemplo na comparação que fizesse com o Linnus Pauling eu sinceramente não acho que é uma boa comparação o Linnus Pauling era um químico que pretendia dar pitaco em medicina o Didier Raul é um virologista e um infectologista extremamente importante não menos talvez até menos que o Linnus Pauling na química mas assim muito importante na sua área ele tem até bactéria com o nome dele a Rautela Planticola e tem textos eu li vários artigos escritos pelo grupo dele que sinceramente alguns deles contribuíram até para entender o que é a Covid entender o que é o SARS-CoV-2 e como ele funciona o problema da proteína spike nem tudo e obviamente tem muitas coisas que eles produzem que tem a ver justamente com a área de pesquisa deles que é uma área de pesquisa de bancada de ciência básica de virologia mas que não não desautoriza que eles possam entrar também numa área que seria a área da clínica eu não sei se vocês acompanham essas coisas porque como eu estou dentro do do ambiente eu procuro acompanhar e ouvir mesmo principalmente eu procuro ouvir o adversário então a coisa de poucas semanas se não me engano o jornalista de direita esse o Lacombe entrevistou um dos infectologistas brasileiros que é um dos líderes do tratamento precoce que é o doutor infectologista Ricardo Zimmermann quem ouviu o Ricardo Zimmermann primeiro vai ter que se dar conta que está diante de um cara extremamente inteligente ele é um ele é um ele é um cara muito inteligente e que seguramente domina muito mais do que eu domino sobre infectologia e sobre ciência básica e sobre a fisiopatologia da covid e tudo mais e no entanto ele tem ele é um dos grandes líderes é um dos caras que montou esses protocolos que hoje são distribuídos por WhatsApp para os médicos e que orientam assim não só médicos mas gestores a praticar esse tipo de conduta o que eu quero dizer é o seguinte essas pessoas são pessoas que têm uma influência e não só têm uma influência eles não são pessoas que não que são despreparadas o ponto que eu quero chegar é o seguinte Perini eu acho que se existe alguma divergência entre os que defendem no caso algumas estratégias como é o caso do uso dos medicamentos incluindo a cloroquina hidroxicloroquina nitazoxanida ivermectina zinco com vitamina D mais ainda medicamento para reduzir os medicamentos que são antiandrogênicos entre outros tudo isso as pessoas que defendem isso elas têm uma concepção sobre como se utiliza o conhecimento científico e se aplica ele na prática eles não estão andando assim eles não estão produzindo algo que é completamente irracional não é não dá para considerar que o que eles estão fazendo ou propondo é equivalente ao terraplanismo ou a qualquer tipo de crítica criacionista por exemplo a teoria da evolução não tem comparação na verdade o que me parece é que eles têm uma visão sobre como se relaciona teoria eu chamo de fisiopatologia ciência básica como virologia e a clínica a visão adversária é a visão que é representada pela medicina baseada em evidências só que o ponto Perini é que isso que nós chamamos na medicina de medicina baseada em evidências é esotérico para caramba para o leigo se eu perguntar aqui para os nossos alunos para as pessoas que estão aqui e eu aposto que poucos aqui fora eu conseguiriam entender um pouco qual é a base epistemológica da medicina baseada em evidências se eu perguntasse por que vocês não devem tomar hidroxicloroquina mais azitromicina zinco e vitamina D precocemente na covid mesmo admitindo que existe uma teoria fisiopatológica que é a teoria oferecida pelo doutor Ricardo Zimmermann e o DJ Raul de que esses mecanismos agem dentro da célula eles têm toda uma teoria agem dentro da célula evitando que a replicação do vírus aconteça ou mudando como dizem que é o mecanismo de ação da estromicina que é alterar o pH intracelular da célula e criar um ambiente desfavorável à replicação do vírus eu estou simplificando uma coisa que é extremamente complexa o conhecimento sobre isso é esotérico e esotérico em alguns aspectos até para mim se perguntarem para mim que sou médico quais são todos os mecanismos que fazem com que uma célula ou o nosso corpo consiga se ver livre do vírus porque é um mistério para o leigo como é que a gente pega um vírus o vírus se replica e de repente a gente se livra da doença viral assim como é um mistério para todo mundo ainda na covid porque as pessoas apesar de terem uma doença viral depois ficam com uma pneumonia com uma doença inflamatória com um monte de efeito tromboembólico e acabam morrendo isso a gente não sabe mas tem teoria sobre isso então o meu ponto é não se trata somente de um ignorância e de falta de conhecimento é uma concepção diferente epistemologicamente diferente sobre como se relaciona conhecimento de área básica e clínica e é isso que tem que enfrentar é isso que está faltando enfrentar é isso que está faltando gente pensando sobre isso porque nós ficamos reduzindo o problema e ajudando a reduzir o problema é um problema de disputa entre os de direita e esquerda quando na verdade existem coisas um pouquinho diferentes as coisas são bem mais complexas enfim eu fiz basicamente um comentário querendo na verdade ver o Perini dizer que o problema é mais complicado na minha opinião do que ele parece à primeira vista e aí o grande ponto para a tua apresentação que seria a minha pergunta é a seguinte como é que se dá a confiança na ciência num contexto como esse se assumir tudo bem se nós assumirmos que o que existe é a ciência e os contra a ciência se nós assumirmos que o que existe é a posição da ciência é uma posição por exemplo contra o tratamento precoce vamos assumir isso nesse caso eu acho que todo o teu argumento está bem construído na verdade nós precisamos reconquistar a confiança na ciência o pensamento científico é um pensamento esotérico é um pensamento que e portanto a mediação entre o conhecimento esotérico e o pensamento do leigo cheio de vieses cognitivos se dá justamente pela confiança na comunidade científica mas se existe então um pensamento que é o pensamento da comunidade científica versus seus adversários que não são então eu acho que estaria bem eu concordaria e precisos literis com a conclusão que eu entendi que tu apresentaste mas eu acho que não é isso eu acho que é pior que isso eu acho que é mais complicado porque eu acho que não é o que nós estamos é diante de uma divergência sobre as bases que dão sentido e fundamento à prática científica e a relação da prática científica com a prática clínica no caso e a área da epidemiologia também eu acho que nós temos uma divergência muito mais substancial e não dá para dizer que essas pessoas eu acho que até pode-se dizer mas isso acaba precisa justificar isso que essas pessoas que seguem o Didier Raul seja tendo ele ou não mudar de opinião mas seguem o Ricardo Zimmermann seguem todos esses pesquisadores não dá para dizer que não que embora esteja em um nível diferente dos pesquisadores que criam as guidelines do NHS do National Institute of Health e tal mas existem pesquisadores e que tem um ponto de vista diferente e tentam enfim defender uma outra forma de abordagem isso se aplica na minha opinião a vários contextos coisas que nós por exemplo concordamos como por exemplo as medidas de distanciamento social e até mesmo o lockdown elas estão fundamentadas de uma maneira e elas são criticadas por outras pessoas que elaboram essa crítica de uma forma racional embasada em certos pressupostos e no meu ponto de vista não se pode dizer simplesmente que elas estão terraplanizando a discussão não eu acho que a coisa é mais complicada e como ela é mais complicada isso fica cada vez fica mais difícil ainda para o leigo entender o leigo não entende a base dessa divergência e o leigo não entendendo a base da divergência ele vai certamente preferir se alinhar com aqueles que pensam mais próximo dele ou seja daqueles que tem que são mais digamos assim caridosos com os viés cognitivos que é o caso justamente dos defensores de tratamento precoce dos que são contra o uso de máscara são contra o distanciamento social porque eles de fato acabam tendo uma aliança com a mentalidade essa que é a mentalidade comum que é evada de viés cognitivos e a luta contra o império dos viés cognitivos que é uma das lutas chamadas medicina baseada em evidências eu acho que ela cobra o risco de nesse contexto dela ser uma luta que pode se perder que pode se perder bom então na verdade eu fiz um comentário e não só uma pergunta mas por isso que eu disse que era em termos de provocação muito bem obrigado tá Marco eu passo a palavra então ao professor Ernesto por favor um comentário uma resposta às provocações do professor Marco por favor Marco muito obrigado pela sua fala eu é é assim que funciona a razão internacional a gente aprende com os outros eu aprendi com você agora é eu acho que é assim que na verdade eu li a sua entrevista eu gostei da entrevista mas eu não tive tempo na verdade de integrá-la na minha fala em parte pelas razões que você apresenta quer dizer então eu tenho na verdade eu tenho três comentários sobre isso o primeiro deles sobre a comparação entre o Didier Raul e o Linus Pauling esse por um lado o Linus Pauling deu palpite coisas que ele não era especialidade dele por outro lado é um cara que é considerado um dos maiores químicos do século XX e foi um prêmio Nobel de química não é o que não sei se é o caso do Didier Raul agora o meu comentário na verdade sobre eles é porque o que eu disse é que ambos são pesquisadores eles não e tem eles publicam coisas e ambos quer dizer e o Crivo eu acompanho um pouco a história evidentemente com nenhuma expertise técnica mas os dobramentos dessa história do Didier Raul lendo um pouco as coisas na imprensa francesa ele teve que retratar um paper ou mais de um paper voltou pelo esse Crivo é um Crivo realmente externo é é importante entender isso assim porque eu entendo perfeitamente o que você disse eu vou voltar a falar disso mas o que como a pesquisa o que a pesquisa do Keihan mostra do ponto de vista geral acerca da distribuição das opiniões para opiniões politicamente marcadas isso vale para o indivíduo isso não tem nada a ver com inteligência quer dizer o fato da pessoa ser inteligente não garante que ela vai se alinhar com as posições mais justificadas é isso isso na verdade no pequeno gráfico que eu mostrei do Keihan foi rápido vocês podem depois procurar quem quiser eu posso mandar referência do artigo quando para os republicanos as pessoas quanto mais a pessoa tem uma formação científica mais ela se afasta do consenso dos especialistas acerca do aquecimento global antropogênico então isso não é o problema não é a pessoa ser inteligente ou não nunca foi é e não é tampouco ser racional assim temos justificativo racional quer se considera justificativo racional como justificativo pós-facto quer se considera como de fato a construção de uma teoria é então agora dito isso eu entendi o que você disse sobre o sobre a divergência epistemológica eu acho que isso é um tópico de fato muito importante e difícil quer dizer eu procuro construir um argumento geral ele que pode perfeitamente se aplicar de maneiras diferentes a contextos diferentes não é eu admito perfeitamente que talvez não se aplique ao caso a esse caso específico eu esperava na verdade que você dissesse uma coisa desse tipo e foi ótimo porque eu esperando que você dissesse uma coisa desse tipo eu não sabia o que você diria então foi ótimo o que você disse eu de fato agora eu tenho uma pergunta para você quer dizer a pergunta é a seguinte que diz respeito que tem pouco a ver com o que o Denis falou também tem um livro do Hugo Mercier que é o autor que escreveu com o Dan Sperber o The Ningua of Reason tem um livro dele que chama Not Born Yesterday alguma coisa assim em 2019 eu acho ele fala o seguinte ele fala que ele fala que a que a recusa da vacinação tem a ver com viés cognitivo as pessoas não entendem como que você pode tomar uma injeção que vai talvez fazer ter febre e etc e é e vai ficar curada depois quer dizer essa explicação é parte da explicação não digo que não seja parte da explicação mas a pergunta que se faz que a gente tem que fazer é porque ela cresce porque se você tivesse uma explicação só viés cognitivo você deveria ter dois traços a primeira coisa é que ela não variaria ao longo do tempo a segunda coisa é que ela se distribuiria de maneira homogênea em relação a todos os outros parâmetros ou seja se o problema for só um problema epistemológico como você está falando você deve ter uma distribuição homogênea de pessoas que defendem o tratamento precoce em todos os países em todo o espectro político porque afinal de contas os viés epistêmicos não dependem de outras posições eles são só vieses quer dizer talvez esse seja o caso talvez não eu não conheço de fato quer dizer eu estou colocando um problema para o que você disse eu escutei o que você disse eu sei que o modo que eu apresentei foi um modo simplificado porque eu tenho um quadro geral mas eu acho que ele pode ser perfeitamente modificado eu concedo inteiramente esse ponto a você né agora eu acho que tem um problema de distribuição que é tanto no espaço quanto no tempo quer dizer eu ficaria mais convencido da sua tese se você me dissesse o seguinte as pessoas que defendem tratamento precoce há um número igual em todos os países do mundo e elas e há uma distribuição igual em todo o espectro político se você me disser isso eu vou dizer então ela não depende de um parâmetro de coordenação agora se não for esse o caso então talvez haja uma confluência de fatores talvez haja uma confluência de fatores isso é e dito isso quer dizer o que você disse sobre a medicina baseada em evidência quer dizer eu não sei se é exatamente isso que você tem em mente mas é o que eu acho que é o crivo da comunidade científica quer dizer quando esse crivo e essa é a história de Raul e do Linus Pauling quer dizer com todo o estatuto diferente que eles têm com as áreas diferentes etc são pesquisadores que publicaram coisas eu sei que o Didi Raul é um pesquisador importante quer dizer essa parte eu sei esse foi o sentido do exemplo dele eu sei que ele não é um cara que fala coisas aleatórias eu sei disso mas o conhecimento produzido por ele é o conhecimento de um paper que foi publicado numa revista e que aceita que não é retratado esse é o conhecimento produzido porque esse é o conhecimento produzido em todas as áreas é o conhecimento produzido a história que eu falei da revisão da data da origem do Homo Sapiens para 300 mil anos em todo o continente africano em oposição a só lado oriental o equipe cujo chefe de resto é um francês chama Jean-Jacques Blanc que trabalha no Max Planck tem pessoas que discordam da tese dele esse é um debate entre especialistas ele pode estar certo ele pode estar errado é uma revisão recente quer dizer o ponto é que o conhecimento estabelecido é o conhecimento que pode estar errado ele pode estar certo ele pode estar errado se ele estiver certo é uma revisão importante se a equipe dele estiver certa acerca do que se pensava acerca da origem do Homo Sapiens agora onde que esse conhecimento vai ser estabelecido ele vai ser estabelecido nos artigos revisados por pares em revistas especializadas eu não vejo muito como escapar disso para todas as áreas do conhecimento quer dizer eu não vejo muito como qual seria de fato a isenção então para voltar um pouco no seu argumento epistemológico e de resto é a sua posição se eu entendi quer dizer mesmo se as pessoas eu entendo que as pessoas tenham sejam pessoas inteligentes bem formadas que elas tenham boa fé eu não estou colocando isso em dúvida em todo caso não geralmente agora eu acho que a simetria da produção do conhecimento não favorece essa posição a simetria da produção do conhecimento em todas as áreas favorece realmente o que passa eu acho pelo crivo acadêmico dito isso quer dizer no caso da pandemia tem pressões de tempo que mudam um pouco o jogo eu sei não é então talvez haja decisões que tem que ser tomadas no espaço de tempo que não é razoável se esperar então agora do ponto de vista global eu não vejo muito como reequilibrar essa história independente de erro de dúvida para fora do que acontece por exemplo no caso da teoria da evolução da tese da equipe do Jean-Jacques Blanc ele publicou um paper algumas pessoas falaram que está certo ou que está errado é um paper que é altamente que envolve várias áreas daqui a 5, 6 anos talvez ele diga ou revita errado ou fala não está certo é isso as pessoas não aceitarem eu vejo mal como sair desse crivo da comunidade de especialistas com todos os viés de resto que existem quer dizer uma simplificação de mais um modo eu sei que existem vieses em publicações acadêmicas eu sei que existem comunidades mais estruturadas como as dos físicos por exemplo que favorecem as publicações em pré-print eu sei que isso é uma simplificação agora o fato é que o conhecimento está na comunidade esse é o ponto central e basicamente na comunidade que está nos institutos de pesquisa agora eu entendo esse argumento quer dizer pode ser que em áreas determinadas haja um equilíbrio que se estabeleça de maneira diferente quer dizer mas minha pergunta para você é basicamente sobre a distribuição quer dizer esse conflito que você falou você diria ele existe em todos os países do mundo em todo espectro político ou ele tem uma outra marca porque se não foi esse o caso então talvez talvez a gente tenha que ter pelo menos dois fatores é isso se o Marco quiser falar quiser responder muito obrigado pela sua contribuição eu na verdade estava esperando justamente isso e eu vou corrigir o que eu escrevi em função do que você disse Marco eu não sei um comentário talvez rápido porque nós temos temos três perguntas que eu gostaria que o Ernesto Perini desse atenção tá que é uma pergunta do Márcio do Bertolo do Leandro e do Jason que estão ali no chat então Marco se tu quiser fazer um eu só eu acho que até a conversa com o Perini deveria continuar além de hoje viu Perini acho que a gente deveria continuar conversando sobre esse assunto mas eu eu te ouvindo agora eu acho que tu tem razão nesse ponto tu tem razão é verdade não dá pra dizer que 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 isso se distribua de uma forma de um modo uniforme não é o que a gente observa ao contrário e eu eu me surpreendo assim conversando com algumas pessoas por exemplo no Canadá os colegas e amigos que estão lá no Canadá e eles dizem assim pô lá no Canadá não existe essa polêmica essa polêmica que nós temos aqui sobre esse negócio não existe lá no Canadá e e isso acontece também em outros lugares pega também a Alemanha mesma coisa não existe essa polêmica né então pensando nisso claro que não pode ser apenas e tão somente eu acho que a explicação que seria essa aqui em uma das leituras do que eu falei que é que tem uma divergência epistemológica tá tu tens razão não pode não pode ser mas pode ser uma combinação pode ser uma combinação dessas coisas ou que talvez essas diferenças que envolvem ideologia identidade elas acabem influenciando a divergência né mas elas acabem tornando uma uma certa divergência latente essa que seria a minha hipótese então onde elas se expressam de uma forma mais clara essas diferenças ideológicas e de identidade onde elas se expressam em países no caso inclusive países de menor cultura onde a cultura acadêmica tenha menos influência elas expressam mais Estados Unidos mais plural mais multicultural Brasil é um outro exemplo elas tornam uma diferença epistemológica que era latente mais superficial entende aquilo que em outras palavras esse é o meu discurso na minha entrevista aquilo que a medicina baseada em evidências achava que tinha batido e acabado tinha terminado com isso retorna entende é uma coisa que retorna talvez por existir justamente essa base né que permite essa condição que permite mas essa é uma boa conversa eu gostaria de continuar uma outra oportunidade a gente poderia conversar sobre isso muito bem assim em atenção então as muitas pessoas que nos acompanharam hoje à noite tá aqui via Teams no Facebook tem três perguntas Perini que você pode olhar no chat ali pode também te localizar tá então tem uma pergunta do Márcio Bertolo eu vou ler lá pra você tá concordo que procuramos dar verdade a teses de acordo com nossas crenças e ideologias então você passa a usar isso para dar ignorância aos de pensamento contrário como analisar eu posso analisar teses se eu sou um ser ideológico um grupo ideológico sabe mais mas como ele pode ser a única verdade se sou a esquerda vou procurar coisas para dar culpa na direita e vice-versa talvez eu vou vou ler as três perguntas Perini e aí pra gente poder então encerrar e você em função disso então tece um comentário final a outra pergunta é do Leandro de Mello Schmidt já será uma grande evolução se independentemente de concordarmos ou não com teses pensamentos contrários houver respeito a opiniões diversas muito do conhecimento científico que se apresentou como dogma em determinado momento histórico tempos depois é superado por novas teorias eu depois passo as perguntas novamente pra você Perini na medida que você for respondendo e comentando tá e a última questão então é posta pelo Jason a imaginação literária é importante de fator para decisões políticas mais corretas o ataque às universidades e demais instituições de ensino e pesquisa é também um ataque a esse importante fator de decisão política então é isso Perini por favor fique à vontade com relação às três questões muito obrigado pelas questões pelas perguntas eu acho que quer dizer eu entendo o desconforto expresso pelas duas primeiras perguntas primeiro a primeira pergunta que se eu me lembro quer dizer eu li rapidamente aqui o Luiz leu também se eu entendi a pergunta a pergunta é como se eu estivesse dizendo que todo mundo tem uma ideologia e chamando os outros de ignorantes porque tem uma outra ideologia é bom a primeira coisa é o seguinte a primeira coisa como eu disse no primeiro comentário às observações do Denis eu acho e na verdade isso também eu acho que vale para integrar as observações do Marco é muito difícil ter teorias gerais então as teorias que nós temos elas se aplicam de maneiras diferentes a campos diferentes então foi por isso por exemplo que o primeiro autor que eu citei foi o Kitcher e o segundo é um sociólogo chamado Turner Steve Turner e o Turner falou eu vou tratar só da relação entre conhecimento econômico basicamente os burocratas digamos simplificando eu falei eu não vou tratar desse tópico eu vou tratar do conhecimento dos cientistas que ele fala que é aceito por todos e ele não é aceito por todos esse foi o tópico que eu tratei a coisa se coloca de maneira diferente quando a gente considera teses que são mais imbricadas entre utilizando o vocabulário técnico que envolvem diferentes direções de ajustes colocar em termos técnicos digamos assim eu acho que não existe discurso que só tenha direção de ajuste mundo-mente ou seja não tem discurso só normativo os discursos normativos envolvem alguma compreensão e alguma conceitualização do mundo agora existem discursos que são só descritivos explicativos existem discursos que são estritamente que não envolvem nenhum tipo de direção de ajuste mundo-mente ou seja que não tem nenhum valor esse é o caso por exemplo saber saber a origem do saber o genoma do vírus da pandemia isso não tem nenhum valor envolvido então saber a origem do homem se o homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás no chifre da África ou se surgiu há 300 mil anos atrás no continente africano todo não tem nenhum valor associado a isso valor moral valor ético é só um problema epistêmico é só um problema epistêmico foi disso que eu tratei então e nesse caso é desse o problema que eu falei e eu acho que agora quanto associando essa pergunta com a segunda pergunta quer dizer como eu disse a ciência é um processo de autocorreção é claro que existem dogmas teorias científicas que se apresentam como dogmas se uma coisa o Thomas Kuhn mostrou como que dogmas científicos morrem dificilmente às vezes eles até morrem com os seus defensores como fala o Thomas Kuhn agora isso não significa que a ciência não seja um mecanismo autocorretivo quer dizer se eu contra o que o Thomas Kuhn pensa eu penso que a ciência progride eu penso que é um acúmulo e eu penso ainda mais que isso é um traço da cultura humana em geral e não só da ciência então eu não acho que a mudança que essas mudanças sejam racionais ao contrário existe o que existe uma progressão pelo debate pela correção pública e pode eventualmente uma pessoa pode nunca aceitar aquela terrada mas o destino de uma pessoa é irrelevante diante da progressão do conhecimento de uma comunidade então o que acontece é que os erros o que se apresenta de maneira não corrigível diante de dados se houver uma pessoa um grupo mesmo uma pessoa importante que faz isso não tem não tem importância a ciência vai continuar o conhecimento vai continuar progredindo é isso que ocorre isso não deve ocorrer é isso que ocorre o que não significa que os processos de correção da ciência sejam espelhos de valores morais ou que os processos científicos sejam espelhos da boa conduta epistêmica mas isso não é uma surpresa nada é um espelho de valores morais e políticos não tem nenhum processo no mundo de nada que seja um espelho de qual é a melhor conduta em nenhuma área porque a ciência seria diferente então quer dizer o que o Thomas Kuhn falou essa história não é linear é claro que não é linear a pergunta é será que ela não envolve conhecimento nenhum será que não tem correção nenhuma na ciência eu acho que existe correção existe correção então o fato do conhecimento científico num determinado ponto se apresentar como dogma se ele tiver errado ele vai ser corrigido tem um exemplo que eu acho muito interessante que é uma equipe de pesquisa italiana que publicou um artigo sei lá 10 anos atrás ou 8 anos atrás não sei falando que neutrinos viajavam mais rápido que a luz eles mediram a velocidade entre a Suíça e a Itália eu acho eles publicaram esse artigo e depois descobriram que era um erro no aparelho mas vejam ele era uma equipe de cientistas que teve o direito de publicar ninguém falou para eles você não pode falar isso porque isso é um dogma central da física você não tem direito de dizer isso eles publicaram e acontece que eles estavam errados mas não tem nenhum problema estar errado eles estavam errados as pessoas falaram não é isso e eles depois falaram nós corrigimos nós estamos errados não tem problema nenhum agora veja bem o problema então pode falar o problema porque que eles podem falar então vejam como não tem dogma agora tem uma coisa eles eram pesquisadores físicos com a capacidade técnica para dizer isso eles não são imunes ao erro agora eles também tem uma capacidade técnica para participar dessa comunidade de discussão então eu acho que a lição não é que não é conhecência não erra é que a produção é por isso que eu falei o problema não é se não tem erro não tem correção o problema é como é que se lida com a evidência qual é a evidência como é que se lida como é que se compreende como é que se estabelece esse é o ponto central na produção de conhecimento para tudo agora se uma equipe é dogmática se uma pessoa é dogmática se uma pessoa é do mar não tem importância ela vai morrer uma hora como Kuhn diria e a ciência vai continuar o conhecimento vai continuar então essa é a minha resposta quanto à imaginação literária eu estou de pleno acordo que elas são muito importantes eu falei de uma tem uma romancista indiana que é muito boa que se chama Arundati Roy ela tem dois romances que é o Deus das Pequenas Coisas e o Ministério da Felicidade Suprema alguma coisa assim na verdade eu só li o Ministério da Felicidade Suprema o Deus das Pequenas Coisas eu não li ainda minha mulher leu os dois e falou que os dois são muito bons eu só li um ele está na minha fila de leitura e ela também é um ensaísta e ela fala o seguinte para combater as fake news na Índia é preciso da literatura por quê? porque a literatura mostra a pluralidade de identidades que existe dentro de cada um e ela é muito fina aqui porque o que ela diz é o seguinte como as pessoas seguem essas notícias falsas mas também coisas absurdas por exemplo tem os radicais hindus acham que na Índia se inventou a cirurgia plástica há milênios de anos porque existe um Deus que tem cabeça e elefante então quer dizer isso é um troço eles vão rir é claro que a gente vai rir disso mas é a mesma coisa falar que um cara morreu e nasceu de novo então vejam bem o ponto é o seguinte o ponto é que o ponto é que o que a literatura ajuda a criar como eu acho que as escolas as universidades ajudam a criar pela mera existência é que a pessoa fala o seguinte eu sou parte dessa comunidade que produz conhecimento eu desejo conhecer isso e eu sou parte dessa comunidade é isso e o que a literatura faz é o seguinte você pode ser qualquer coisa então você é muçulmano mas você pode ser um cientista você pode ser um homossexual você pode ser um jogador de críquete você é um cristão mas você pode aceitar a teoria da evolução sendo cristão não tem problema nenhum na verdade as grandes religiões sempre fizeram isso o cristianismo sempre fez isso o islã fez isso o judaísmo fez isso o budismo faz isso ele dá às pessoas a liberdade de serem o que elas são e aceitar o que a ciência e o melhor conhecimento diz é isso que o discurso decisivo do Averroes diz diz no século XII o que ele diz as razões epistêmicas tem que ser seguidas até o fim agora você não vai deixar de ser um muçulmano por causa disso eu acho que a grande tradição do cristianismo também é isso e também é a grande tradição do judaísmo agora não é toda a tradição do cristianismo que é assim não é toda a tradição do judaísmo que é assim nem é toda a tradição do islã que é assim então essa acomodação de identidades é feita em grande parte pela inteligência dessas grandes religiões quando ele existe e pela literatura que fala para cada um você é uma multiplicidade de coisas cada um uma multiplicidade de coisas e uma das coisas que existe dentro de cada um é aquela coisa é aquela pessoa que aceita o melhor conhecimento produzido pela humanidade é só isso que é preciso mas isso quem dá é a mera eu acho o que o Denis falou do método de ensino isso são questões muito interessantes mas eu eu sinceramente acho que a mera existência de uma escola com um professor bem pago não precisa de mais nada uma escola um prédio um prédio organizado limpo e um professor bem pago isso já salva é isso que salva se tiver um método bom é melhor se essa pessoa for muito bem formada é melhor agora a existência disso porque ela vai dar isso para as pessoas ela vai dar uma identidade que permite aceitação no que é o problema que eu estou tratando que permite aceitação da ciência enquanto ela continua sendo cristã enquanto ela continua sendo sendo o que ela quiser ser o bandista ou sei lá o que ela vai ser isso não tem importância a idade média na verdade o som medievalista também é uma grande grande história de acomodação de acomodações desse tipo os grandes filósofos medievais fizeram isso o tempo todo o Alberto Magno Tomás de Aquino dos escotos o que eles fizeram a gente quer o conhecimento grego a gente quer o conhecimento árabe porque como disse o Alberto Magno o conhecimento está nos árabes eles fizeram então um grande processo de acomodação você pode acomodar até um certo ponto e parar mas eles fizeram é isso que eles fizeram não é então eu acho que esse é o lugar da literatura eu li isso na Arundhati Roy é um livro de ensaios dela que se chama Azad é um livro muito bonito Azad Freedom, Facism e eu esqueci qual é o outro F Fiction então é isso espero que tenha respondido as perguntas muito bem em primeiro lugar eu preciso manifestar um grande agradecimento agradecimento ao professor Ernesto foi um prazer assim ouvi-lo nessa noite com essa discussão reflexão tão pertinente entrelaçando ciência filosofia política ética e agora ainda mais literatura somos muitíssimos gratos por isso e nos ajudou muito e eu acredito que a todos que nos acompanharam um agradecimento também especial aos colegas Marcelo Denis Marco pelo debate então que eles fizeram aqui ao pessoal do DA o pessoal do Diego aquela turma lá que nos motivou a realizar esse evento aqui um agradecimento especial a todos que nos acompanharam então via Teams e ao Facebook também dizer assim que realmente foi um prazer foi uma alegria tê-los conosco aqui nessa noite eu desejo a todos então muita saúde tudo de bom e e isso um agradecimento então novamente especial a todos tá bem uma ótima noite obrigado Perini mais uma vez por ter aceito então esse convite aqui tá bem muito obrigado grande abraço tchau tchau